Do café ao churrasco, eles abrilhantam cada momento com uma peça especial, feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha, finalizada com polimento, a Pense Madeira traz seus produtos personalizados, contato pelo Instagram e Facebook arroba Pense Madeira ou pelo fone 49999 077433. Diga que você viu o comercial no canal Youche e ganhe um desconto de 5%. Pense nisso, Pense Madeira! Oi Galê Gauchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana, mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor e apresento aos amigos uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê. É o pão da Molino Alimentos, tem pão de alho e pão de cebola. Tchê chega na LF Bebidas, na Avenida Itaculumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê. Tchê, tu quer concorrer a esse kit de churrasco personalizado da nossa parceira Pense Madeira? É muito simples, nos acompanhe nos nossos podcasts toda terça e toda quinta a partir das 20 horas. Como é que tu participa? Faça a partir de R$10 um superchat ou um pix para nós. Se tu fazer o pix, nos avise. Daniel, fiz o pix. E o nome da pessoa da conta. Tchê, tu tá garantindo um número porque no último podcast do mês a gente vai estar sorteando ao vivo esse kit de churrasco com a nossa parceira Pense Madeira, personalizado também do YouTchê Podcast. Quanto mais tu participar, mais chances tu tem de ganhar, meu galo velho. Então tu não pode perder para o teu churrasco ficar mais bagual em quantia. Avisando que o frete fica por conta do ganhador. Tchê, quanto mais tu participar, mais chances tu tens de ganhar. Vamos botar, gurizada! JB Acordeões JB Acordeões A melhor loja online de acordeões do Brasil. Trabalhamos com modelos diversos, novos, seminovos e usados, totalmente revisados e com garantia de compra. Oferecemos também acessórios como captações, bags, alças e muito mais. E pra você que deseja aprender, disponibilizamos aulas de acordeão para todos os níveis, do iniciante ao avançado. Contate JB Acordeões pelo Instagram ou Facebook, arroba JB Acordeões. Ou também pelo WhatsApp 51981575015. Esperamos por você! Oi, galega gurizada! Muito boa noite! Bem-vindos a mais um Youche Podcast aqui no canal Youche, o canal da gauchada na internet. Ah, peraí que eu tô me esquecendo do negócio. Ah, o boca aberta não encheu o chimarrão, animal velho. Buenas, gurizada! Tamo aqui com o tupetudo, velho, bagual, te esperando, porque tu sabe, a extensão da tua casa é por aqui. Desde já manda um abraço ao patrão e a patroa. Enamorados no sofá com o chimarrão, velho, medonho, nos acompanhando, a criançada na volta, naquele griteiro, o sogro velho com a pinguinha pra esquentar o peito e a jarará com a velha da sogra batendo riso num canto do sofá. Vamos botar, gurizada! Bem-vindo a cada um de vocês. Desde já, eu convido, taca-lhe o dedo no like, te inscreve no canal. Já chega no canal da gauchada, porque como eu sempre digo, é a extensão da tua casa. Mandar um abraço ao Molino Alimentos, aquele pão de alho e pão de cebola bagual pro teu churrasco. JB Acordeões, aquele site velho de cordiona pra te comprar. Meus amigos da Pense Madeira, falando em Pense Madeira, tu não pode perder este kit de churrasco que a gente tá sorteando pra vocês. Todo mês vai ter. Dezembro vai ter um kit especial do final do ano. Então é o seguinte, ó. Tu entra numa lista de 90 números, vai mandando. E como é que eu participo? Ah, faz um superchat a partir de R$10,00 que o teu nome já entra na lista, tá bom? E tá concorrendo a esse kit de churrasco aqui. Fica à vontade. E se tu quiser, tu pode fazer o Pix também e nos avise. Daniel, fiz o Pix e bota o nome da pessoa da conta, que eu já vou colocar e contabilizar aqui na lista, tá bom, gurizada? Não vai perder, porque é bagual uma parceria da Pense Madeiras e o Tchê Podcast. E mandar também um abraço... Sai... Saiu. Mandar também um abraço a Meu Pago Sul, irmão Litrão, sempre registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também... Por último e não menos importante, web, rádio Pampa e Cordiona. Aquela rádio velha medonha, web, lá de lajes pro mundo. Tchê, quer saber uma coisa? Tu baixa o aplicativo e curte ela até onde tu tem que fazer determinados barulhos, né? Determinadas forças. Até na patente tu escuta uma boa música gaúcha. Falando em boa música gaúcha, hoje nós vamos falar com esses dois baluartes da nossa música, né? Neto e filho de um grande cerne da nossa música sul-brasileira, podemos dizer assim, e de nível nacional também. É um prazer recebê-los aqui e hoje nós vamos desossar a história desses dois e do avô e neto deles também. Eu não sei se eu falo Vitor, se eu falo do pai e do avô. Eu tô embaralhado. Eu não sei se eu falo Vitor, se eu falo filho, se eu falo neto, mas eu vou começar assim uma salva de palmas do nosso povo para Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto! Bem-vindo, gurizada! Olha aí, muito obrigado, muito boa noite! Boa noite, gurizada! Boa noite, que prazer imenso estar aqui no canal Uche. já venho acompanhando já as entrevistas e é um prazer agora estar sendo entrevistado por você mais uma vez. Aqui, eu costumo dizer obrigado, agradeço. Não é uma entrevista, é uma conversa com uma roda de mate, né? É verdade. Só que agora o pessoal fica sabendo as nossas fofocas, né? Que não estamos direto na internet. É verdade. Mas o segredo que a gente guardar aqui, eu tenho certeza que o nosso público, ele guarda também. Com certeza. Não vai espalhar nada pra mim. Não, só coisa boa, só coisa boa. Deus, Ulívio. Agradeço. Poderiam estar em casa descansando, né? O filho ali tá com o ciático incomodando hoje, né? E bota incomodando, né? Eu sei como é que é isso aí, complicado, mas espero que se sintam em casa e a prosa é tranquila. Agradeço de coração. Eu começo numa pergunta básica e Deus nos ajude. Certo. Eu vou perguntar, um responde, depois o outro responde. Vamos ser bem democrático aqui, não tem problema. Como é que começou? Eu sei que, com certeza, vem do pai, da família, a música. Mas quando começou a despertar aquele interesse da música pra si mesmo? Bom, eu acho que eu vou pedir pro neto falar a parte dele, depois daí entra eu aqui, que a minha história é meio compridinha, mas eu vou tentar resumir o máximo possível. O tempo é de vocês, gurizada. Bom, já que sou o primeiro da lista. Primeiro da fila? Primeiro da fila. Bom, a música pra mim, ela sempre foi uma coisa muito marcante, principalmente a música do Vô. Desde que eu era criança, eu sempre fui muito apegado, ouvindo as músicas do Vô, sempre me chamava atenção, segundo o que o pai conta. Eu tinha dois anos de idade, eu já engatinhava, quando tava rolando uma música do Vô, eu tava ali por perto. Aí isso já acontecia. E, então, isso sempre teve dentro de mim, né? Esse mundo artístico. Já veio na mamadeira? Já veio, claro. Um tempo até o pai chegou, até, eu acho que é melhor dar um foco pra umas outras coisas, né? Sim. Aí eu foquei um pouco em esportes e tal. Mas como eu sempre fui muito perna de pau, por exemplo, futebol, nem pensar. Não tem condições. Natação também, nem pensar, não rolou. Que tal? O que que aconteceu? Eu comecei a tocar violão e ali não saí mais. Olha aí. E dali comecei, comecei a cantar e aí a música, ela começou a ser forte. A partir desse momento comigo, na minha adolescência, da infância pra adolescência ali, dos 12, 13 anos. E a partir dali, eu lembro que com 16 eu comecei cantando o mundo do circo, no especial da RBS, cantando nos shows do pai também. O pai me convidando pra cantar no meio do show. Sim. Depois comecei a fazer o show todo junto. Eu sabe. E assim foi indo, né? A trajetória toda, né? Eu também gravei com o pai um disco, dois discos, né? Um a gente tá pra lançar também, que é o Coração e Alma. E o outro de grande sucesso do Vô. Que é um autoral lá. É, que é um autoral, exatamente. Também tem algumas músicas minhas também, projeto. E assim a gente vai... A gente vai levando a caminhada sempre. É, eu quando vi que esse guri tinha a voz sobrando... E não, ele quando veio, já com 16 anos, ele já tava com esse timbrão aí, né? Eu cheguei e disse assim, olha... E ele disse assim, olha, só uma coisa que tu poderia aprender bem agora e meter bronca era tocar um acordeão. Mas daí no fim ele pegou o violão mesmo, se dependeu no violão. Mas se fosse no acordeão... Ia melhor. Ia melhor ainda, né? Mas isso foi de preguiçoso, né? Mas nada... Nunca é tarde, né? Um dia eu aprendo alguma coisa. Não, não é tarde. É, mas... Assim, ó, já tem no sangue, né? Então, tu pode tocar vários instrumentos, né? Eu tenho uns 4, 5 instrumentos que eu toco, assim, né? Mas pra mim, né? Eu não toco profissionalmente. O que eu toco profissionalmente é o violão. É arranho também, o violão. Não é um... Não sou lá essas coisas aí, mas... Já estudei muita música, já aprendi muita coisa, né? E, então, eu venho desde pequeno também. Porque eu via meu pai cantando. Porque eu nasci lá nos anos 50. Foi quando meu pai, ele trabalhou 5 anos no Dyer. Vai, filho. Vou lá, vou lá. Trabalhou 5 anos no Dyer. E, daí, ele saiu por um decreto que foi baixado pelo governador na época, chamado Hildo Meneghete. Que ele... O decreto dizia que quem tivesse menos de 10 anos de Dyer seria exonerado. E, daí, o pai foi exonerado com 5 anos, sem nunca chegar atrasado e sem nunca faltar. E, daí, quando eu estava para nascer, a minha mãe estava grávida. Isso já tinha acontecido, porque eu tenho uma irmã mais velha, já perdemos ela também, agora há pouco, para a Covid, né? Ah. E, daí... Eu... Era para nascer lá perto de Rio Pardo, no Iruí. Mas, a minha mãe, ela voltou para Taquara, porque tinha uma parteira lá, que já tinha feito o parto da minha irmã, e, daí, para eu nascer, né? Então, daí, o meu pai me registrou em Rio Pardo. Mas, eu sou nascido em Taquara, e tenho o maior carinho para o Rio Pardo, também, por ser registrado lá nessa terra tão querida. Bah. Então, daí, o meu pai saiu do Dyer, e começou, porque ele já tocava violão, né? Do jeitinho dele lá, e improvisava, era bom do repentismo, introvador, né? E, e tal, não sei o quê. E, daí, ele resolveu entrar para a música, os programas de rádio, programas de auditório, na época. É como, hoje, nós temos aqui o podcast, né? Que tem imagem, tem tudo naquela época, todo mundo que não estava no rádio aquele, como é a válvula, né? Era válvulado. Até esquentar, né? Isso era o tempo do avião a lenha, né? Pilha era coisa moderna, né? Pilha era coisa moderna. Verdade. Deus, eu li. Pilha, ninguém sabia. Eu achava que era uma pilha de tijolo, pilha de lenha. Bencharia. Ah, rapaz. E, daí, ele começou a viver da música. E, daí, ele começou a trabalhar nas emissoras de rádio e começou a andar pelo Rio Grande lá. Mas, como a carreira artística, ela exige muito de andar e viver e viajar e tal, não tem como tu escapar disso, né? Sim. E, daí, o meu pai, a minha mãe e o meu pai não deram certo e tal, resolveram ir um para cada lado. Minha mãe não se adaptou a esse novo sistema. Sim. E, então, foi assim que aconteceu, né? Na parte da minha mãe. E o meu pai, dali, começou a desenvolver a parte dele. Foi para eu trabalhar numa rede de emissoras que era rede reunida, se não me engano. Eu já escrevi tanto disso aí que, às vezes, eu me perco até porque... Enfim, tem várias redes, né? Essas redes reunidas. E, daí, o meu pai, dali, ele foi para Passo Fundo, lá de Passo Fundo, ele foi gravar em São Paulo, estourou para o Brasil inteiro com a música Coração de Luto. Tem uma história bem longa aí nesse... Sim, que ainda vai ser contado. Mas já contou, já foi contado em livro, já contei isso num podcast lá com o menino aquele, o Léo. Léo, abraço, Léo. Obrigado pela companhia. Ele volta e meia, ele acompanha. Já esteve aqui também. Aham. O Léo esteve aqui, como as pessoas impressionam a gente, né? O Léo esteve aqui, eu achei, vou tomar uma pançada de riso. Pensa num cara que é envolvido e preocupado com a juventude dentro da nossa cultura. Sim. Bah, eu me apavorei a preocupação dele com os jovens, que essa linha do Léo gauchou de apartamento é para atrair o jovem a aprender o nosso gauchismo. Bah, assim, foi uma aula que muitos que se dizem batem no peito historiadores, sabe isso, aquilo, não faz a metade do que ele faz. Não faz a metade. É, ô Léo, ó, é dos nossos, né, Léo? Aquele abraço, meu querido. Que tal? Nós fomos muito bem, nós fizemos ali, olha, passamos de 96 mil, né? Isso aí. Eu estava olhando hoje. É? 90, passou de 96 mil. É. Está quase em 100 já. Quase em 100, né? Quase em 100. Que bom isso. E foi também, depois o outro podcast foi com um guri de Uruguaiana, mas lá o espaço era pequeno e ele não podia participar. Ele só podia participar um. Ué? É, porque... É que ele não gosta de mim. Ah, mas eu acho que aqui o espaço é menor ainda? Estou brincando. É que, na verdade, ele foi dentro de um apartamento e tem mais o Licurgo ainda que participa, né? Ah, tá. Então, ele chegou e disse, olha, não tem espaço nem pra tocar um violão não tem. Eu disse, não tem problema. Não tem problema. Vamos lá, vamos fazer o programa. Era pra ter ido eu, então fui lá e foi também muito bem sucedido. Mas agora, assim, quanto a números, eu não sei porque, de repente, tu também deve fazer esse esquema de picotear e jogando... Ah, faz os cortes, sim, sim, faz. E ajuda muito os cortes. É o atrativo, né? É o conhecido boi de piranha, né? É. Tu atira, distrai ali e a manada passa do outro lado. Ali chama atenção. É verdade. Do micharia. É verdade. Mas daí, tipo, o Teixeirinha seguiu a caminhada dele e o filho ficou com a mãe em qual município? Fiquei com a mãe em Itacoara. Ficou em Itacoara. Em Itacoara, é. E ali, como é que era o contato daí com o Teixeirinha? Olha, teve um período, assim, que ficou muito vazio, né? Mas depois daí teve um retorno que o pai melhorou a vida dele com a música Coração de Lula e tal. E daí ele veio nos procurar e tal. Então, sempre... O pai, eu não tenho que reclamar nada dele. Foi um cara especial, espetacular comigo. Ele foi bom demais até, né? Dá conta. Mas eu só tenho lembranças e as coisas que ele me ensinou, que ele me passou, eu ainda carrego aqui dentro do meu coração. Eu não sou um pai muito querido. Ele vivia viajando, mas também quando ele podia, ele estava junto com todos os filhos. São nove filhos. Nove filhos? Olha o que é massa. É. Então, eu tenho... A maioria são irmãs, né? São mulheres. Sim. E só tenho um irmão homem, que é o Alexandre, filho da Mery Terezinha. Todo mundo pensa aí que eu sou filho da Mery Terezinha, tá? Mas não sou, não. O pessoal acha que tu é filho da Mery. É. Não, não. Eu sei que ele teve outro casamento. É, verdade, né? Eu não. É. Então, daí o pessoal confundiu. Ah, tua mãe e tal. Não, minha mãe não é a Mery Terezinha. Se, embora que foi uma pessoa muito querida comigo, sempre foi muito legal comigo. Eu era a P.A. e ela me entendia. Às vezes o pai ficava bravo, ela me defendia. E assim também como a dona Zoraida, que era a outra, era a esposa do pai, né? E morava lá na Glória. Sim. Tem irmãs lá e tal. E é, filhas da dona Zoraida, são quatro irmãs. A Mery tem mais um, é o Alexandre e a Liane, né? Uhum. E tem mais uma irmã mais velha, que é a Sirlei, né? Que é a Sirlei. Ela foi reconhecida, quando tinha 15 anos de idade, ela foi procurar pelo pai lá no programa da TV, lá na TV Gaúcha, lá. Uhum. E ela foi lá assistir e depois falou pra ele, né? Tá. E Bates foi uma emoção muito grande, né? E ele sempre... Ela era muito parecida também. É muito parecida. Sim. Ela tá ainda, tá aqui, né? Com a gente, graças a Deus. Só a Líria, que era a única irmã, pai e mãe que eu tenho, ela... Inclusive que te ensinou a cantar, né? É, me ajudou muito, né? Capaz. Ela cantava muito, cantava muito. Meu Deus do céu, era uma ótima cantora. Pois é, pois é o que eu ia perguntar agora. Agora, a gente sabe, a vida de músico, a gente pega a estrada, né? E vai atrás dos pillars. E muitas vezes a gente deixa a família em segundo, terceiro lugar. É. Porque a caminhada do músico é sofrido. É verdade. E aí a música tava... Tu acompanhava teu pai nas rádios, programas e tal, pra estar próximo da música? Eu não perdia a... Eu tava sempre escutando a rádio Taquara, lá em Taquara. Eu me lembro ali de seis, de cinco, seis, sete anos na rádio, não existia televisão, né? Sim, sim. Então, eu ouvindo, eu ouvia na rádio Taquara os sucessos. Cara, hoje assim, eu tenho um carinho tão grande pela dupla Irmãos Bertucci que tu não faz ideia. Então, eu ouvia a música dos Bertucci e o meu pai ainda não tinha surgido no mundo musical, né? Sim. E daí, eu escutando lá e tal, era a loira casada, eu subia pra cima das goiabeiras lá e começava a imitar a gaita do Adelar. E imitava o... Eu florei junto, né? E cantava junto, né? Então, a minha música era a loira casada. A música do meu primo era o Mané Romão. Mané Romão, tem três filhas pra casar. É mentira, tem só uma e essa uma eu vou roubar. Eu vi a neném chorando, se lastimando sem remédio pra curar. Então, era isso. Então, além dos Bertucci, tinha aquela música As Mocinhas da Cidade, né? Que era em O Belarmino e Gabriela, né? Belarmino e Gabriela. E assim, aquele sucesso todos que tinha lá. Inclusive, até rock, na época, aqueles primeiros rock lá da Sely Campeiro, eu ouvia também. Capaz. Eu acompanhava tudo pelo rádio. Daí, uma certa ocasião, o meu tio, né? Ele teve dupla com o meu pai, o irmão da minha mãe, que era o tio Pereirinha. E era a dupla chamada Pereirinha e Teixeirinha. E eles fizeram, assim, um bom começo. Foi uma caminhada muito legal do pai, mas era quando eles ainda eram um pouco amadores, né? Aham. E daí o pai tocava nos programas de rádio, da Rádio Itacoara, Rádio Novo Hamburgo. Como é que era? Novo Hamburgo era... Até pouco veio a Rádio Progresso. Ah, Progresso é ótimo. Rádio Progresso. Tem até hoje, né? Tem, tem. Tem até hoje. E o pai ia lá, fazia as apresentações dele. Então, era ele, o tio. E tinha um gaiteiro chamado Teófilo Rehn, que era um alemão que acompanhava na gaita. Sim. Um pai e o tio, né? E daí, meu tio resolveu entrar pro banco, pro sul banco, e se aposentou no banco, fez a vida inteira lá, mas não quis seguir na música. Mas eu vinha com aquela influência, né? Ele tinha violão em casa. Mas eu tinha uma vontade de aprender violão. Meu Deus do céu! Daí, o meu pai, depois que ele surgiu assim de volta, ele deu uma gaita pra minha irmã, a Líria, e a Líria foi pra aula de gaita e acordeon, né? E daí, eu ganhei um violão, mas não entrei pra aula. Pá, eu queria aprender aquilo, né? Mas lá pelos 12 anos, alguém me ensinou um primeiro, acorda ali, eu não parei mais, né? Foi o estopim pra começar, né? Mas eu tocava tudo na época, né? E ali, pelos 13, 14 anos, o sucesso que tinha na época era geral, não era só música gaúcha, nós tinha o sucesso mesmo, era o Jovem Guarda, Roberto Carlos. Pá, e o pai tinha uma bronca naquela música, aquela música da Jovem Guarda, né? Capaz! Mas eu gostava, né? Eu era piá, gostava também, gostava da gaúcha, e gostava de toda a música que vinha, eu queria aprender. Claro! É que, na verdade, te dá... Que nem a gente... Muitos já passaram por aqui e falaram, o próprio tio Beto Caetano, que morava lá em Unistado, ele dizia, na época, durante o dia, era muito sertanejo, que as rádios rodavam alguma coisa de música gaúcha, os Bertuss, né? E, de noite, as rádios castelhanas tomavam conta da fronteira, então eles escutavam muito, chamavam Messeiros e tal. Era aqui em Taquara, eu escutava as rádios... Aqui também vinha? Vinha, a rádio Taquara, a da rádio Taquara. As emissoras, que tu chegava de noite e ligava o rádio pra ouvir certos programas lá, daí tu entrava um monte nessas rádios de castelhano lá. Ah! E, querendo ou não, é uma fonte que o cara bebe novas informações, né? Muitas mais coisas, né? Perdão. E, então, aqui que é o caminho, né? É, tá aí, tá aí, Marquinha. Mas, então, eu ouvindo aquele desenvolver todo da música, isso aí me influenciou muito, porque eu sou um músico eclético, eu toco vários estilos de música, não é só uma música gaúcha, né? E eu quero trabalhar agora, porque eu tenho muitas composições minhas que, na verdade, assim, eu quero explicar pras pessoas, fazer esse trabalho, eu e meu filho, né? Se ele quiser acompanhar. Porque, assim, ó, eu quero continuar... Vou pensar no teu caso. Continuar atentando a música do pai, não vou abandonar de jeito nenhum, né? O pessoal pode ter certeza que, se quiserem contratar, a gente está indo lá, né? Mas eu preciso muito mostrar o meu trabalho, que eu tenho coisas lá, que eu tinha 16 anos de idade, que eu comecei algumas músicas, eu colocava letra, né? E tudo, né? Claro. Mas aquela letra lá ficou lá pra trás, porque se eu mostrar hoje, não dá pra querer coisa muito amadora, né? E daí, aquelas... Algumas delas eu trouxe e comecei a modificar e usei com uma nova roupagem, né? E tudo. Olha aí, cara. Então, tem coisa que eu faço junto com a minha gaitinha de boca, né? Sério? Mais a gaitinha de boca toca também? Também, também. Eu dou umas arranhadas também. Imagina as arranhadas. E um pouquinho de teclado, né? Sim. Agora, eu apareci lá em casa, lá com o ukulele, né? O ukulele, né? É, chamado também de violão tenor, né? O cavaquinho. O cavaquinho. Mas quem está bom nesse aqui é ele. É, as cordas ali. É, mas eu faço também um pouquinho lá, gosto do meu violão, é minha parceria. Então, é a minha vida, é a música. Eu sou formado em engenharia mecânica, olha só. Me formei em 80. Capaz, engenharia mecânica. Vai, Baritá. Eu não sei o que é que eu estava com a cabeça, mas... Cheguei a trabalhar o tempo lá, mas não dá, meu coração não estava lá também. Meu pai queria que eu fosse médico. Daí, assim, médico não dá. Não dá. Não dá. Eu não, não é a minha praia. Sim. Eu acho assim, eu poderia fazer alguma coisa ligada a humanas, né? Ou na parte de medicina, mas sem essa coisa de cirurgia. Porque abriu o vivente lá. Não, não, não. Sangue, não. Não é comigo. Não é comigo. Aí foi para engenharia mecânica. Daí fui, fiz engenharia, né? E daí depois, rapaz. Isso é o drama de todo mundo. Tu te forma e daí o que eles exigem? Cinco anos de experiência em tal coisa. Cinco anos. Ah, é. Para te arrumar um emprego assim, vem cá. E como é que eu vou ter esse raio dessa experiência se eu... Não consegue chegar no primeiro. Não consegue chegar no primeiro, né? Bom, eu sei que levou um tempão lá e entrei para a Ipiranga, Petróleo Ipiranga. Fiquei uns quatro, cinco anos lá também. E depois daí eu... Dali eu parti para gravar o meu primeiro disco. Que eu não queria largar muito em cima da morte do meu pai. Eu já podia ter começado mais antes. Começado no tempo do meu pai. Mas daí já estava a Líria, que era minha irmã e ela já estava seguindo carreira. E ela gravou algumas músicas minhas, né? E daí era Líria e Luiz Carlos o nome da dupla. E eles cantavam sertanejo, né? E daí... E o meu pai também tem isso. Nós estávamos falando de influência, né? A influência do meu pai também era muito no sertanejo. Tonico, Tinoco. E esse povo aí. E os... Mas assim, aquele Nelson Gonçalves também ele gostava bastante. Ah, ah. Acharia Nelson Gonçalves. Não, era... O trango ele gostava muito. Nelson Gonçalves, Ângela Maria, né? Ele era amigo do Nelson, né? E era amigo de vários artistas, assim. E o Nelson Gonçalves, quando vinha a Porto Alegre, se encontrava. E era uma amizade muito grande. O pai era fã daquelas vozes. Que a Ângela Maria era uma cantora, assim, excepcional. Sim. É incrível. E, então, o que eu queria... O vô era eclético também. O vô era eclético. O pai era eclético. Muito eclético. Mas aí vem a... Nós combinamos de falar do Teixeirinha no segundo bloco. Nós já estamos falando agora. Verdade. Bom, mas deixa eu agora falar de nós dois, da nossa história aqui. Isso, é isso. Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto. Isso aí. A gente já tem página na internet. A nossa ideia também é fazer um trabalho assim como você tem. E mostrar, semanal. E a gente ir mostrando uma música nova. E procurando aí com o público. Olha aqui, é isso que eu tenho para mostrar. Lá vou eu dar pitaco, né? Mas vocês têm na memória coisas que a gente não tem do Teixeirinha. Certo. Vocês têm uma vivência. Tu viveu com o tempo com o teu vô? Não, eu não queria conhecer o vô. Não chegou a conhecer. Ele nasceu em 89. O pai morreu em 85. E o pai também estava comentando que como começou a carreira dele também foi em 91. Que o pai até disse que não queria largar logo em seguida, logo que o vô faleceu em 85. E aí o pai lança o primeiro disco em 91, na época que ele trabalhava na Ipiranga. Na Petrobras ali, em Cabras. Perto da Petrobras. Perto da Petrobras, isso aí. E aí depois que veio, aí a partir dos anos 90, o pai começa a carreira dele com, acho que, 4 ou 5 discos, se eu não me engano. Um deles até foi produzido, foi trabalhado com o Beto Caetano, com o Som Campeiro. O primeiro, o primeiro que foi feito pela gravadora RG. RG, exatamente. E daí ali eu coloquei uma música minha, que era Homenagem ao Meu Pai, e o nome do disco chamava Homenagem ao Meu Pai. E ali ainda eu gravei vários sucessos do pai, entre eles eram os meus sodozinhos que eu tinha, que era a Querência Amada e o Tropeiro Velho. Sim. Eu regravei. Claro que a voz do pai é inconfundível. E eu acho, de certa forma, eu... Teve gente que disse na minha cara, não, tu cometeu um baita de um erro, devia ter começado com o teu trabalho. Eu acho que deveria também. Hoje pode ser, mas é uma dúvida tão grande que eu disse, olha, se fosse assim, um passado, eu não posso mudar mais. Ele já está aqui. E inclusive o nome Teixeirinha Filho, eu gostaria muito de mudar para o nome Vitor, para o pessoal me chamado é Vitor. Vitor. Porque no cinema, aí volta um pouco. No tempo do Meu Pai, eu participei dos filmes. Eu participei de sete filmes com o Meu Pai. Eu fazia ele quando era mais jovem, né? Quando ele... Filho dele também, irmão dele. No Tropeiro Velho, eu sou o Oswaldo, irmão dele, né? No filme. Ou até ele mesmo, mais novo também, tu fez muitas vezes também. Ele tinha já o dublê dele, mais novo. Era o próprio filho. Era eu. E criança era o meu irmão, o Alexandre. Entendeu? Muita gente pensa que eu era o gurizinho lá. Não. O gurizinho era o meu irmão, o Xande. Mas no primeiro filme, Coração de Luto, era para ser eu, quando eu tinha 13 anos, por aí. Era para ser eu o artista, mas não passei no teste. E daí... Não passou no teste do filme do próprio pai. Não passei. Não passei. Mas o filme era assim, não era um investimento do pai também, né? Sim, sim. Mas depois sim, passou a ser dele. Mas no começo pertencia a Leopold Sons, que era uma empresa cinematográfica que fazia muito... Era documentários na época, né? Sim. Mas naquela hora que vocês estavam falando, infelizmente tu não teve contato com o teu vô, mas tu escuta muita história do teu pai, com certeza. Eu fico pensando assim, ó... Dentro dessa cabeça tem tanta imagem, tanto conhecimento... Ah, é verdade. Que o tempo vai entrando outras informações e a gente vai deixando, muitas vezes, algumas coisas a gente vai esquecendo. É. E seria um baita de um registro. É. Trazer algumas coisas assim da antiga e... Até o pessoal é muito curioso também em saber por que que tal música saiu. Deve saber de história de muitas músicas. Eu sei. Ah, e cantar os dois. E a nossa internet precisa disso. E como é que o pai fazia... Esse eu vou contar depois, tá? No outro bloco. É, no outro bloco, tá? Ah, como é que ele fazia as composições? Exato. Ai, ai, ai. Aguenta, gurizada. Aguenta, aguenta. Algumas... Algumas eu vi assim, mas não era fácil tu presenciar ele compondo uma música, né? Ele se fechava e... Bom, mas depois eu vou contar. Depois, depois. E daí eu, com o meu filho, apareceu no meio dessa jogada toda aí, né? E sempre mostrando um baita de um talento. E ele foi afinando com o tempo. E a gente foi casando o nosso vocal, né? Eu tinha uma época que eu fazia a segunda voz pra ele, mas não adiantava. Eu não sou o segundo. Eu sou a voz aguda. E ele, com esse vozeirão ainda, ele faz... Mas de vez em quando ele mete um vozeirão assim, que daí é... Assim eu chego a tremer as paredes, né? Mas a segunda voz na minha vida eu devo muito a dois mestres, na verdade, que me ensinaram horrores, né? De segunda voz. Um deles foi o Beto, o Caetano. Pegou um, foi um primeiro tempo, né? Foi lá, me passou muito a segunda voz. E outro que procurou me corrigir também, depois de um tempo, foi o Joia. E aí o Joia, no segundo tempo, também reforçou. O Joia do Paquito e Joia. Paquito e Joia. E aí, Joia, velho, querido. E aí foram dois mestres, assim, que eu devo esse conhecimento a eles, assim. Bom de professora, hein? Um abraço, Joia. Um abraço, Paquito. Paquito, Beto também. Beto, o Caetaninho, o filho do Beto, volta e meia também, tá sempre aqui acompanhando. É, mano. E já tá... Não, e o guri dele pequeno lá, o Luiz também, já tá metendo gaita, Joia. Mas eu tô apavorado daquele pé tocando gaita. E eu cometi a gafo com o Beto, né? Bah, o teu netinho, que bonitinho. Não, mas é meu guri. Quem? Pá, como diz a gurizada, caguei fora do perigo. Pá, me perfeito. Não, mas eu já entrei... Tem um tiro nos pés, né? Eu já entrei duas vezes, assim, que eu também levei uma gelada. De chegar o cara da minha idade, né? Porque eu já tenho quase 70 anos, né? E amigos lá, de muito tempo, encontro. E daqui um pouco, ele com uma mulher jovem do lado. Adeus, a tua filha? Não, é minha esposa. Vontade que o chão se abrisse lá. Se enfiar no buraco, né? Ah, é mocha, já se enfia. Faz parte, faz parte. Desculpa, tio Beto, foi mal. E um abraço pro Betinho também. Betinho, os queridos sempre acompanham a gente. Quando é que veio o primeiro trabalho? Quando é que bolou o primeiro trabalho? Pai e filho juntos. Pai e filho juntos. Daí foi quando ele tinha 16 anos que nós fizemos aquele DVD, O Mundo do Circo, sabe? E o dia que tem vários talentos ali, né? Vários artistas cantando. Vários artistas cantando. Não vou falar todos aqui, porque eu posso esquecer de um e depois deixar um outro chateado. Ah, é verdade. Eu concordo. Mas foram 12 músicas, né? 12 ou 10 músicas? 12. 12 ou até 13, eu acho. E quem abre o Cantando o Mundo do Circo é ele. E o DVD, ele canta a música O Mundo do Circo. Vocês podem procurar aí na internet. É, aquela música aqui. No Spotify. O circo nasceu com o mundo, com o mundo nasceu palhaço. É um barracão de lona, erguido em cabos de aço. Saltador e trapezistas, fruto do mesmo baranço. Conheço o mundo do circo, plateia, eu ressalvo, eu faço. Artista, família unida. No picadeiro da vida, também tem o seu fracasso. O palhaço que é... É ladrão de mulher. O palhaço que eu friso. É o rei do sorriso. Então ele cantou essa aí e eu canto o Meu Velho Pai naquele DVD. E o Meu Velho Pai é aquela que... Era uma música assim que eu... Também é uma das minhas paixões, né? O pai tem várias lá que eu sou apaixonado. Muito, muito. O Meu Velho Pai é aquela que fala assim, ó. Um par de espora sangrenta, um mango de couro duro. Um chapéu velho empoeirado, com a faca no cabo escuro. Um chimite 38 e um pala cheio de furo. Uma guaiaca sovada no mesmo prego seguro. Ao contemplar fico triste, seu dono já não existe. Só a saudade persiste, daquele gaúcho puro. Aí, o palhaço. Daqui a pouco o pessoal começa, música, música. Tá que eu não toque a música. Ah, você acalme aí, gurizada. Então, daí naquele DVD, depois dali ele já começou a participar mais nos shows e tal. E veio num crescendo, né? Sim. E, então, nós gravamos um, até chegar num disco autoral. Gravamos sempre os grandes sucessos do pai, eu fiz várias coisas aí. E daí vem ele junto e nós fizemos o primeiro foi... Um de sucesso só de sucesso do vô. Não, mas tem um disco antes que ele entra, que ele tem uma parte... Ah, o Canta Meu Povo. Num disco em que o Sadi Soares, que tava aqui, né? Ah, nós tínhamos olhando o podcast dele. O Sadi que foi o produtor daquele disco. Exatamente. Ah, o Sadi que produziu. E o Luizinho que meteu as gaitas. Luizinho, Glauber, Costa Lima. É sério que o Luizinho meteu as gaitas? Meteu as gaitas. Mas é intrometido, rapaz. E fez uma senhora de umas gaitas, né? Eu só imagino, é. É a senhora de umas gaitas. É, e ficou muito bom. Ficou muito bom. Um trabalho espetacular. Ah, eu não sabia que o Luizinho tinha posto aquelas gaitas. É, é o Luizinho ali, né? E foi na Audio Laser que nós fizemos. E daí, quando ele participa com a música inédita do pai, que era Meu Pedaço de Terra, né? E daí ele canta um pedacinho da música lá e tal. Eu apresento ele. Então aí, essa aí é mais ou menos no início, né? Da trajetória dele. E esse trabalho também que o Sadino produziu foi muito bom, né? Um disco muito legal. É um baita produtor. Eu só tenho coisas boas a falar desses amigos aí, né? E tem uma carga de sabedoria que divide com o que é gigante, né? Ah, ele esteve lá no coração da música brasileira, né? Em São Paulo, nas gravadoras das principais gravadoras, como a Warner. Mas na época, a Warner, no tempo do meu pai, no primeiro disco, era Chanteclair. É, e ele produziu o disco ainda, que era Chanteclair. Disco dos Monarcas, que eu vi ali o selo, estava Chanteclair ainda na época, nos anos 90 ainda. Imagina. Desculpa, eu interrompe a pergunta. Não, mas é isso. Vale a pena. É uma conversa, nós vamos intercalando os assuntos, que nem se disse. A Chanteclair, e depois da Chanteclair muda pra Continental, né? Mas aí o pai sai da Chanteclair e vai pra Copacabana. Que o... Copacabana. Depois daí, mudou, depois... Hoje é o Warner Music? Não sei te dizer. Não, o Warner não. O Warner é o que era Continental. Continental é o Chanteclair. É, aquela lá, depois se tornou... Teve um nome, parece que era Beverly Music Music. E depois, deixa eu ver... Daqui vem lá qual é a gigante que pegou na época. Se bem que a gravadora, aquele formato, de um jeito que se fazia a música e se lançava a música naquela época, não existe mais nada. Não, não. Não tem mais nada. Hoje tu grava em casa, o Beato tem um microfonezinho assim, pá, tu grava tudo em casa. Aqui nós já fizemos um disco, né? É. E depois vai tudo pra lá e... Botou na internet e o pessoal da Bahia tá escutando lá, do Nordeste. E eu fico pensando como é que os músicos eram preparados pra época. Todo mundo junto, o maestro puxou ali, fez a contagem, vai todo mundo tocando junto e tu canta, se erra, volta tudo de novo, né? É. Não imagina? É. A gravação era todos ao mesmo tempo e o cantor junto também no estúdio. Isso. Nos primeiros discos do pai. Depois daí que começou a entrar, a gravação, tu fazia o playback, aquela coisa toda. E daí a música... Surgiu a Isaé, que aqui no Grande Sul também. Sim, a Isaé, a Isaé, que era um estúdio que tinha lá na Senhor dos Passos, no centro de Porto Alegre, Alberto Bins, né? Otávio Rocha com Alberto Bins ali, perto daquela praça ali, né? E aí pertencia à igreja metodista, se não me engano. Foi, galera. E daí era o estúdio que a gente tinha de gravação. Ali eu gravei meu primeiro disco, primeira gravação que eu fiz com 19 anos, que foi pro filme Pobre João, que era um samba que o meu pai cantava, que dizia... Mocinho Bonito era o título, né? Daí dizia assim... Quando eu vim da minha terra eu fiz muitas meninas chorar. Eu tinha 18 anos, nem gosto de me lembrar. Então, essa música teve o acompanhamento do Albino Manique, do Castilho, né? E tinha mais o... O Oscar? Não, o Oscar não tava. Era o outro, o anterior, o pai do Glauber. Ah, o Antoninho. O Antoninho. E tinha mais outro que fazendo uma percussão lá. Bom, eu sei que eu não acertava a tal de música e o pai me acompanhando. Pá, velho, aí sim, né? E eu cheguei e queria que ele me ensinasse a música, mas ele tava sempre correndo. Ah, não, hoje não dá, não dá. E daí eu disse, bom, eu vou fazer do jeito que eu tô entendendo aqui, né? Sim. Daí ele chegou e disse, não, não é assim. Quando eu vim da minha terra eu fiz... Era essa puxada lá em cima, né? Ah, segurava lá. É. E eu que ficava na metade, né? Dava na trave, não era gol. Sim. Até eu acertar aquilo ali, velho, o Castilho, o Chico Castilho saía, não aguentava mais ele tocando o cavaquinho e os dedos dele, ele disse, pai, não aguento mais isso aqui, e eu errando todos. Imagina quando tu acertou, o Chico deve ter comemorado uma... Eu acho que todos comemoraram demais. A comemoração foi mútua, todo mundo em estúdio. Então vocês assistam quando puderem aí, tem aí no YouTube, na internet, o filme Pobre João. Pobre João. É, que eu apareço lá tocando e cantando lá no final do filme, né? O pessoal comenta muito disso, que o próprio Os Mirins disse que gravava de dois a três discos por dia. Por dia, é. Eram puxados, então os caras já estavam sincronizados, então o galo que vinha cantar já tinha que estar sincronizado, porque tinha toda uma... Sim, exato. E a Zayek, na época, meu Deus do céu, era o... É, e ela, depois ela foi, ela sempre teve a frente, né? É. Porque ela tinha uma mesa de 16 canais, que era uma loucura. Na época, pá, né? Aquela mesa era tudo, né? E depois daí veio mudando, mudando, né? Hoje tu tem aquela mesa dentro do computador ali, né? É, dentro do computador, justamente. Mas tinha também a Eger, que era uma outra gravadora aqui em Porto Alegre, que era mais ou menos contemporânea do Aizayek, né? Porque daí a City, gravadora, a City comprou aquela mesa e comprou o estúdio, daí veio mudar pra Eduardo Chartier, que era ali no bairro... Ah, meu Deus do céu, ali que sai pro... Aqui embaixo é o IAPI, é um pouco pra cima ali, é o Eduardo Chartier, mas eu não sei que bairro é aquilo ali ainda, não me lembro mais. Acho que aquilo pertence a Moins de Ventos. Não, não é Moins. Não é? Não é Moins, eu acho que é auxiliadora. Auxiliadora, pode ser. Pode ser. É, não tenho muita certeza. Bom, daí... Daí se tornou a City, depois daí aquele estúdio foi desativado ali e morreu ali, né? E aí a Eger continuou muitos anos, que era Egon e Geraldo. O Geraldo era um saxofonista, né? Conheci ele quando ele trabalhava pra City ainda, né? Quando eu gravei meus discos aí, que eu conheci o Egon também, na época, né? Então a minha irmã ali, ele gravou lá um disco com eles, na Eger. Então eram os dois estúdios de Porto Alegre, né? Da história, né? E então a minha história vem assim, ó, desse jeito aí. Eu venho... Daí até o dia que eu decidi gravar meu disco, e já tinha um embasamento todo da história do meu pai e tal. E a vida só continuou, né? Hoje só continua assim. Mas o sonho maior é que a gente consiga usar mais o nosso trabalho. Eu quero ainda continuar. Não vou abandonar de jeito nenhum as canções do pai. Vocês podem ter certeza, né? Claro, não pode, claro, com certeza. Não posso, não posso. Eu devo muito a ele. Mas o neto também vai estar nessa caminhada aí. Sim. E eu quero ainda ir mostrando esse trabalho aos pouquinhos pra pessoa ir conhecendo. Claro. E não deixando o trabalho do pai ir pra trás. Nós fizemos um disco autoral e esse disco foi gravado, pra ter uma ideia, foi em 2011. E vai ser lançado agora nas plataformas digitais. Daqui um tempo mais eu tô junto com o Carlinhos lá da Audio Laser, né? Carlinhos. Então nós estamos lançando lá e vai vir esse disco aí pra vocês. Eu cantei muito e apareceu na internet uma música que eu fiz chamada Agora Eu Canto Pra Você, que é uma música em homenagem ao pai. E daí tem uma parte que eu faço a primeira parte, meu filho a segunda, né? Depois quando der a gente mostra tudo. Claro, vai ser um prazer. Já falou que saiu composições aí, né? Desde os 16 já vinha rabiscando alguma coisa. Sempre, sempre. E foi toda a minha vida em cima disso, né? E então hoje eu dei uma parada. Eu não tô compondo agora. Eu dei uma parada porque eu não quero fazer coisa sem... Assim, ó, só vou fazer por fazer. Fazer por fazer. Se é pra fazer por fazer, então é melhor não fazer, né? Tem que estar de bem, alma, espírito e aquela motivação. Hoje eu quero escrever uma música assim. Tá. Não quero fazer música sobre política, não. Não me interessa, não há interesse. Não há interesse em músicas, por exemplo, com pornô chanchada, aí não. Mas tem artista, tem o respeito. Claro. É que nem um milongueiro que faz o estilo dele e é bonito. Ele abraçou essa bronca, né? E vai continuar e sucesso. Olha, muito me fez rir as músicas do milongueiro. Eu me fez rir com as músicas do milongueiro, né? Mas, meu Deus do céu. E vários outros artistas aí, né? Tinha. Então, mas não é o lado do humor também, né? É o lado da música romântica, entendeu? Eu gosto daquela música romântica. Gosto de música italiana, música italiana, música espanhol, né? Eu canto um pouquinho em espanhol, dou uma arranhada. Italiano também, né? Então, eu tenho essas influências aí musicais, né? Até inglês eu canto também, se precisar, né? Capaz! É mesmo. O homem canta Beatles. Beatles, né? Fã de Beatles, até não poder mais. Capaz! É verdade. E muita gente fica... A gente quebra muito paradigma aqui, né? Certo. Ah, o fulano lá canta gauchão, então o negócio é só disso. Aí os caras vêm aqui, não, escutam Abba, B-Deezy, coisarada. Beatles. Beatles. É a fonte. Pink Floyd. Aí, ó, é música boa, né? O pessoal acha que não. Quem curta música gaúcha só tem... Quem canta só tem que escutar música gaúcha. Não. Pois é. E me lembra muito o que o Délcio também falou também, né? A música gaúcha, resumiram muito ela. E ela é muito ampla, né? O próprio Phil Délcio, né? Que canta música italiana. Phil Délcio canta em italiano. Canta muito bem. Meu Deus, querido amigo. O Odilon Ramos. O Odilon Ramos esteve aqui e falou, né? Pegaram a música gaúcha e fecharam naqueles ritmos ali. Se a gente olhar, determinado ritmo serra determinado ritmo mais fronteira. Os estilos também. Só que nós tínhamos os açorianos aqui, né? Os ternos de reis. Sim. Exatamente. Não deixaria de ser parte da nossa cultura também, né? Aí, tipo, a mim, parece que eles fizeram assim, não. Isso aí, pai, é cultura. Não, não pode deixar, não. De jeito nenhum. Terno de reis é uma coisa lindíssima. A minha infância, os ternos de reis, na época de... Depois do Natal ali, eles iam até o dia 6, né? Fazendo visita nas caras. 6 de janeiro, né? Sim. Que era o dia de reis. O dia que nasceu o meu irmão, Alexandre. Olha aí, rapaz. Dia 6 de janeiro. Então, o pai também faz uma referência na música que ele fez pra Santo Antônio da Patrulha. Ele fala do terno de reis, né? O patrulhense é um homem famoso, tradicional do terno de reis. Sauda Jesus na noite de Natal. Segue encantando até o dia 6. O te pintou ao fim de cada verso, ouvindo o mestre, o contramestre. Das pitangueiras, a catandua, das barrocadas até o cantestre. Dois violões, violino e cavaquinho, da cidade aos pinheirinhos, do monjolo ao evaristo. O terno segue pela noite a visitar, só ele sabe cantar o nascimento de Cristo. Aí, você tá louco. Quanto tempo a gente vai perder isso, né? Não pode. Aí os caras ficam, só isso, isso, isso. Não é, é barro. Nossa música tem uma mescigenação de culturas muito grande. Muito grande. Tá louco. Olha, tem assim, aqueles estudos, né? Do Paixão Cortes, que ele saia de gravador aí, no meio das fazendas, lá. E ele, como é que é aquela dança, como é que é aquela... Sim, aí o próprio balaio, o pezinho, é tudo coisa açoriana também. É açoriana. Justamente. É muito do açoriano. Isso é, até o meu filho tá terminando o curso de História, e eu fiz História do Rio do Sul, foi um curso gratuito pra ex-estudantes da PUC. Isso foi em 2013, e eu fiz também um curso, que foi um presente lá, voltei pra aula de novo pra assistir. Ah, gostei demais, curti demais, né? Era sempre as terças-feiras à tarde que tinha aula. E daí eu fiz outros cursos lá, né? História do Brasil, História de Porto Alegre, Grandes Impérios da Humanidade e tal. Sim. Sempre nessa coisa voltada pra cultura. E, então, nosso Rio Grande é muito rico, né? E um professor que tinha lá... Agora eu não vou lembrar o nome dele. Moacir Flores. Moacir Flores. Ele dizia, assim com todas as letras, que a música gaúcha é de origem açoriana. A maior origem da música, que o pessoal fala que tem a influência dos argentinos e dos uruguaios, né? O argentino vem através do Tiamamê, né? Sim. E depois lá do Uruguai, Candombe. As milongas também. As milongas também. E o pai e o Gildo, eles eram um... Os repentismos deles, na época, eram em cima das milongas, né? Versos de oito linhas, quatro linhas. É, são sete, né? É. Sete linhas. Sete linhas. É. Versos de sete linhas. Sete linhas. Milongas. É, o Mi Maior de Gavetão é três rimas, né? A do Gildo é três rimas, duas por dentro e mais uma completando, né? É. Sai uma quarta. E nessas milongas é três, é quatro linhas, sete linhas, oito linhas, às vezes. É, o pai não foi um pajador, né? Que o pajador, a pajada é mais complicada, né? Sim. São várias rimas que tem ali no meio, né? Como a poesia do buchincho, né? Ah, grande. Quando tu vai falar, por exemplo, o pessoal ter uma ideia, o que que seria uma pajada, o primeiro verso do buchincho é assim, ó. Num buchincho certa feita, fui chegando de curioso, o bicho é que nem sarnoso, nunca para nem se ajeita, baile de gente direita, vi de pronto que nem era, na noite de primavera gaguejava a voz de um tango, e eu sou louco por fandango que nem pinto, porque irera. Ou seja, as rimas são todas costuradas por dentro do verso. É, tem que ter tudo, né? Tudo por dentro. Então, é muito difícil a pajada, né? Mas nós temos aqui o Paulo de Freitas Mendonça, o Jaime Caetano Brown, que é o criador do buchincho, né? O buchincho. Então, ele tem várias poesias, né? Isso aí é uma riqueza muito grande no Rio Grande do Sul. É, no Rio Grande do Sul tem trovador, pajador, faz todas essas coisas. Olha a criatividade, olha o tamanho da cultura, né? É gigante. E também lá o pessoal, assim, que pra mim, assim, eu tenho um carinho muito especial com a música missioneira, que é muito linda também. E, nossa, nós temos origens, assim, que é um turbilhão de coisas importantes, né? Mas o... Essa é as correntes que a gente vai pegando essas influências e vai trazendo pra gente, né? Então, tá aqui o meu filho, tá continuando, também compõe, né? Pois eu ia perguntar isso. Te arrisca na caneta também? Também faço alguma coisinha. E com que idade tu começou assim? Eu vou escrever. Não, eu até arriscava desde de guri, mas nunca acertava uma, assim. Te arriscava, mas não acertava. Daí, quando... Daí, daqui a pouco, quando eu fui ver, pá, começou a dar uma com a outra certa, assim, eu cheguei, opa, comecei a gostar. E de um tempo pra cá eu comecei a escrever bastante, né? Tem bastante música. Foi achando a veia e foi... Fui achando o caminho, assim, fui tateando e fui achando. Mais ou menos assim. E eu dizia, eu não vou me meter, hein? Te vira. Ele mesmo dizia, ó, mas, ô pai, me dá uma dica. Ele, não, tu que tem que achar o caminho. O pai mesmo me disse, assim. Vai fazendo, vai fazendo. Porque não adianta isso que o senhor não se ensina. Isso já é uma coisa que... Se eu vou tentar ensinar ele, eu ingesso ele. Justo. Então eu não quis ingessar ele, deixar ele livre. Pra poder criar. Então ele já tem muitas coisas dele aí, que ele tem mostrado aí pro pessoal. Sim, até porque eu imagino o quê? Que o Teixeirinha tinha uma linha de composição, até em palavras, melodias. O Teixeirinha Filho já é próximo, mas é outra. Já abre mais um leque. E o Neto vai ser também. Se tu ingessa ele, ele vai sair igual a tua pessoa. É, daí não, né? Daí não fica legal. Não fica legal. Sábio demais, tá louco? E vai na linha de baile também? Também, tem algumas coisas também. De baile também. Aí, pessoal do Fanango aqui, ó. Ó, compositor pros Fanango nossos aí, ó. Ah, que bom, cara. O pessoal muitas vezes fica naquela e olha aí, cara. Não, eu tenho algumas coisas. Algumas vaneirinhas pra fazer também. Aí, também fiz uns chamamê também. Milonga também pro nativismo também. Tem alguma coisa. Vai abrindo o leque. Vai abrindo o leque. É bata louco. O Luizinho inventou de começar a compor. Foi defender uma música lá num festival. Já ganhou. Mas... Tu viu? Não, ele é louco da cabeça. Nem eu sabia que fazia isso. Você é um querido, né? Nem eu sabia, queridão. Que figura, né? Que figura. Que figura. Falando em redes sociais, como é que acha o filho e o neto? Bom, no Facebook, né? Vamos começar pelo que eu já dominei. Agora eu já tô meio fora um pouco. Tô dominei. Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto tem uma página lá, né? Só procurar. Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto. Mas tem só Teixeirinha Filho. Tem só Teixeirinha Neto. Isso. E tem os dois juntos também, né? Mas vamos lá, mais na dupla. Claro. Porque ali nós estamos firmando o passo. Assim como no YouTube e também no Instagram, que agora eu tô querendo me mexer e jogar alguma coisa lá. Eu tenho que aprender a dominar, né? Eu sou ainda mais do tempo analógico, né? Aham. É, bastante. Eu sou muito analógico. É a válvula ainda. A válvula ainda. Mas, olha, cara, eu sou do avião além ainda, né? Olha, quando o celular trava, só falta ele fazer assim, uma manivela, assim. É, pra ver se pega. Pra ver se pega. Ainda era do tipo da máquina de debuiar milho, né? Quando inventaram, pra mim, era o maior invento da... Uma alta tecnologia, né? É, e o nosso canal do YouTube é Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto Oficial. E também tem o meu canal do YouTube, Teixeirinha Neto. Onde eu faço, toda semana eu faço uma brincadeira. Eu toco uma música diferente, pego o violão, canto também um pouquinho, também, pessoal. Ah, isso é bom, cara. E eu faço uma brincadeira também. Pessoal, toda terça-feira tem sempre um vídeo novo. Sim, tem que acompanhar, tá louco. É, o que eu vou fazer também, né? Vou fazer na minha página que eu tenho lá. Então, eu também quero ir jogando isso aí. Eu pensei em modificar. Ah, eu tive uma dúvida muito cruel, né? Eu não queria mais usar o nome Teixeirinha, mas é muito difícil eu desvincular esse nome. Porque a maioria dos discos que eu fiz e agora estão sendo lançados nas plataformas digitais, se eu usar outro nome, vai ficar complicado. Nós temos aí, daí o Carlinhos até me ajudou muito nessa ideia, porque é o caso do Walter Moraes, que ele tem músicas que ele escreve. A primeiro nome dele, o Walter, com W, e depois com V, simples. Então, ele diz que dois artistas. Sim, justamente. Esse é o problema, entendeu? Bah, falando em problema, chega em problema. Mas olha aí, rapaz. Meu Jesus. Não é banquete, vai se defender. Ah, isso aqui é coisa bem boa. Pegou um problema. Muito obrigado. Eu disse que é a patroa que manda aqui, viu? Chegou um problema pra nós aqui. Olha aí. Olha só. Coisa bem boa. O pessoal tá enlouquecido aqui. Ei, baridade. Como é que tá aí as redes sociais? Ah, isso tá muito bom. É difícil eu responder a todos. Até vou falar pra vocês. Nós vamos fazer um intervalinho logo, gurizada. Aham. Tem água, tem suco. Se trouxer a sogra, tem veneno pra dar pra velha. Ai, Deus. Aguinha aqui, também. Ô, coisa boa. Não, mas... Isso aí. É o mínimo, né? Bata, louco. A gente peleia tanto aí pela nossa cultura, a nossa bandeira. Muitas vezes tem gente que tá lá em lugares, vamos dizer assim, em lugares de... Que cuidam dessa parte, assim. Tem tanta gente que passa batido. Uma coisa que eu me irrito muito e falo aqui o pessoal. Vem o Daniel de novo. É verdade. Eles deixam pra homenagear determinados músicos depois que bate as botas. Pois é. Ah, eu fico puto da cara com isso, sabe? Por que que tem que o cara morrer pra depois homenagear? Pois é. Depois vira comoção, né? É. Mas daí passa cinco dias e depois... Não aconteceu mais nada, né? Passou, não tem mais nada. É, eu acho que... Isso aí é assim, né? Faz parte da vida. Mas faz parte da nossa cultura também, né? Mas eu gosto de muitas músicas. Até uma do Leonardo que ele fez pro... O Neide Bertucci, né? Ah, que linda. Foi muito linda, né? E vários gravaram, inclusive o Délcio gravou. Sim. Foi linda demais. E tem aquele tempo deles que eu queria só... Voltando lá atrás ainda. Tu que manda. Quando meu pai lançou a primeira música dele no rádio e daqui um pouco eu começo a escutar o Shot Soledade na rádio Taquara. E daí eu, ouvindo aquela voz, assim, mas esta voz eu conheço aqui. E o meu tio, o Pereirinha, tinha uma voz meio parecida com o pai, sabe? Ele cantava alto, né? Muito agudo, né? Ele fazia a primeira pro pai. O pai fazia a segunda pra ele. E daí o... Quer dizer, terça, né? Na verdade é a terça. A terça, é. O negócio é no popular. Segura. Segunda. Eu também acho. Eu aprendi. A terceira, tu bota as goelas lá nas grimpas. E a segunda é lá embaixo. É isso aí. É isso aí, né? Então, daí eu escutando aquela voz, assim, eu disse, mas que coisa mais linda, mas... Meu Deus do céu, quando o cara terminou de cantar, terminou a música, daí assim, ouvimos com o Teixeirinha só de soledade. Meu Deus do céu, cara! Eu explodi de alegria. Imagina. Meu pai no rádio, meu Deus do céu, aquilo ali ficou assim... Marcado na minha vida, né? E fazia um certo tempo que tu não via ele também, né? É, fazia cinco anos, né, que a gente não se via, né? Te chamou a atenção a música, tu ficou vidrado no timbre da voz. É. Daqui a pouco, pai, ô pai! E era ele, pô, eu achando que até podia ser meu tio. Mas como é que o tio foi fazer essa música que eu nunca vi ele cantando isso aqui, né? E daqui a pouco, o show de soledade, eu... Meu Deus! Enlouqueceu. Enlouqueceu. Até hoje a gente canta no show, o show de soledade. Soledade cantando. Mas tem músicas que não pode tirar do show, né? É, não pode. Querência amada, por exemplo, se não cantar, já põe. Ah, imagina! Esse aqui tá me olhando aqui, ó. Não, não, vamos meter ficha. Eu vou tirar uma beira aqui, ó. Vai, vai. Vai. Ah, um sanduba. Gurizada, nós vamos fazer um marketing pro leite das crianças e já tamo voltando, gurizada! Do café ao churrasco, eles a brilhantam cada momento com uma peça especial. Feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha, finalizada com polimento, a Pense Madeira traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook, arroba Pense Madeira, ou pelo fone 49-999-07-7433. Diga que você viu o comercial no canal Youche e ganhe um desconto de 5%. Pense nisso, Pense Madeira! Oi, galera gauchada! Uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. E apresento aos amigos uma nova experiência pro teu churrasco, tchê. É o pão da Molino Alimentos. Tem pão de alho e pão de cebola. Tia chega na LF Bebidas, na Avenida Itaculumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência pro teu churrasco, tchê! Tchê, tu quer concorrer a esse kit de churrasco personalizado da nossa parceira Pense Madeira? É muito simples. Nos acompanhe nos nossos podcasts toda terça e toda quinta, a partir das 20 horas. Como é que tu participa? Faça, a partir de 10 reais, um superchat ou um pix pra nós. Se tu fazer o pix, nos avise. Daniel, fiz o pix e o nome da pessoa da conta. Tchê, tu tá garantindo um número porque no último podcast do mês a gente vai estar sorteando ao vivo esse kit de churrasco com a nossa parceira Pense Madeira, personalizado também do YouTchê Podcast. Quanto mais tu participar, mais chances tu tem de ganhar, meu galo velho. Então tu não pode perder pro teu churrasco ficar mais bagual em quantia. Avisando que o frete fica por conta do ganhador. Tchê, quanto mais tu participar, mais chances tu tens de ganhar. Vamos botar, gurizada! JB Acordeões JB Acordeões, a melhor loja online de acordeões do Brasil. Trabalhamos com modelos diversos, novos, seminovos e usados, totalmente revisados e com garantia de compra. Oferecemos também acessórios como captações, bags, alças e muito mais. E pra você que deseja aprender, disponibilizamos aulas de acordeão para todos os níveis, do iniciante ao avançado. Contate JB Acordeões pelo Instagram ou Facebook, arroba JB Acordeões. Ou também pelo WhatsApp 51981575015. Esperamos por você! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 galegurizada, tamo botando com os dois pés que nem galinha polaca. Deus o livre! Vamos mandar uns abraços aqui, mandar uns alôs. Tchê, pessoal, muito recado, tá? E eu não vou... Olha, Cuscaiada tá braba hoje. Muito recado e eu não vou judiar desses homens aqui, que eles tão num correrio daqueles, como sempre. O filho tá até atacado do ciático, então nós vamos mandar aqui um alô pra todos que tão mandando um Buenas aqui pra vocês. Mandar só registrar o meu amigo Álvaro Manzini, que entrou na lista do kit de churrasco, esse baita kit aqui, ó. Faz o Pix, avisa a nós ou faz um superchat que tu entra aqui a partir de dez reais, tá bom? Mandar, vamos registrar aqui também. Tem mais... Olha, rapaz, que tem de gente aqui, rapaz. Deus o livre! Minha amiga Claudinha Ramos, Buenas Noites Gauchada! Agradecendo a vinda, né, do Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto, ela que cuida da nossa agenda, da nossa parte do marketing. Mas, ah, Claudinha, beijo pra ti, obrigado pela audiência sempre. Ah, minha velha, minha mãe, ô, minha mãe, mandou um Pix e tá participando também do sorteio da... do kit de churrasco. Valeu, minha mãe, tamo junto, muito obrigado. Pessoal, faz o Pix, que tá aqui embaixo, avisa a nós no chat normal ou faz um superchat. a partir de dez reais. Quanto mais vezes dez tu mandar, mais números tu vai adquirir, tá bom, gurizada? Aqui é a extensão da casa de vocês. Vamos... Agora, o segundo bloco é o seguinte, nós combinamos o seguinte, o pessoal tá perguntando da história do do Teixeirinha, do Teixeirinha, do Teixeirinha. Agora o segundo bloco, nós vamos contar, né, o Teixeirinha Filho vai e o Neto vai ajudar ele a lembrar das histórias, né, do... do... o Neto vai lembrar das histórias... relembrar o pai das histórias do avô. Tu entendeu, né? Eu tô todo embananado aqui hoje, né? Deus o livre. Mandar um grande abraço a Molino Alimentos. Olha aqui, rapaz, ó, esse pãozinho de alho e de cebola, bagual pro teu churrasco, chegando em Cachoeira do Sul, alô Cachoeira do Sul, uma empresa aqui de gravata aí, despontando pra toda Porto Alegre. Também mandar um grande abraço a JB Acordeões. Pensou em Gaita? Pensou em JB Acordeões. Aquele site velho bagual. Que tu vai adquirir a tua gaita, já vai uma videoaula e muito mais pra ti. Desde já agradecer a... a... também a Web Rádio Pampa e Corjona, aquela... aquela programação véia osca em quantia, uma barbaridade. Delages pro mundo, baixa o aplicativo, acompanha na web, onde tu tiver, meu galo. Meu Pago Sul, registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tia Chega, que tu é muito bem-vindo neste baita canal aí, que já atingiu mais de 50 mil inscritos. Abraço, meu irmão Litrão. E por último, e não menos importante, a Pense Nisso, Pense Madeira. Tu quer presentear um amigo, um familiar? Pega, vai no Instagram da Pense Madeiras e olha que produto lindo, que coisa de qualidade que ele tem. É até assim, eu ganhei um presente dele, um regalo, eu acho um pecado cortar uma carne naquela tábua de carne. Faz parte, né, Tia? Faz parte. Deus o livre. E a gente vai seguir a prosa aqui, tá, gurizada? Estão tudo tranquilo por aí? Eu tô. 100%. Mais tranquilo que cozinheiro de hospício. Não, o homem até melhorou da dor do seate. O rio só levantou ligeirinho pra dar um pulo lá. Não, foi até, fez até uma corrida. Foi até o cavalo lá pegar na mala de garupa o nosso CD aqui pro pessoal lá e dar uma olhadinha, pra curtirem. E de presente pra o nosso querido amigo. Daniel, até assim, depois veio uma caneta, nós nos autografamos também. Aí faz o autógrafo. Viu, pessoal, quer ganhar presente, monta um podcast também. Esses são os grandes sucessos do pai na nossa voz, né? Ah, obrigado pelo regalo. Aham. Tem quantos trabalhos aqui? Tem 12. 13. 13 trabalhos. 13. Ah, é 13. Coração de Luto, Tropeiro Velho, Tramandaí, Gaúcha de Passo Fundo. Não pode faltar, né? Tordilho Negro. Tordilho Negro. Ah, Velho Casarão. Tinha um pessoal aqui. Cara, canta o Velho Casarão, canta o Velho Casarão. É papo, gurizada. A música a gente deixa pra próxima. Tia, calma, calma, gurizada. Tchê, muito show. Obrigado pelo regalo. Fica bom. E eu tenho que ajeitar esse mural. Eu quero encher essa parede de CD e coisa arada aqui. Ah, isso aos pouquinhos vai chegando aí, né? Vai, vai chegando. Nós vamos distribuindo. Daqui a pouco eu vou ter que botar o podcast lá na rua, porque isso aqui vai estar cheio de presente. Cês viram lá em cima do fogão o que que apareceu? Uma casa de camotinho lá, ó. Pois é, eu tenho lá na minha casa eu tenho mais um pouco menor que essa aí. Mas até vou... Porque não tem abelha, não tem marimbondo lá, não tem. Sim. Eu vou mandar tirar lá pra... É, o meu pai lá fora fez um limpo lá. Daqui a pouco ele olhou, tava no chão, botou um veneno, os bichinhos saíram, ó, tô... Leva pra ti. Eu digo, então tá, já ganhei, né? É um presente do velho lá, ó. Uma casa de camotinho. Esses dias eu botei no story, aí, gurizada, quem é que sabe o nome disso aqui? Ah, e tinha cada nome assim que não passava nem perto. O povo desacostumado. É, e o povo que ouve, né? O músico canta... A música canta o alegretense, né? Pedro, como é que é? Flor de tuna, camotinho de mel campeiro. Flor de tuna. Flor de tuna. Sabe o que é a flor de tuna? A tuna é aquela planta que tem um monte de espinho, assim, parece... Como se vocês virem aqueles desenhos animados mais antigos, daqueles cactos. Ah, tipo do pica-pau ali. É, e ali nasceu uma flor, ali, numa qualidade desses cactos aí, né? Então ali era a flor de tuna, essa flor, né? E depois o camotinho de mel campeiro tá aí, né? O camotinho, cachopa do marimbondo. Marimbondo, conhecido cachopa do marimbondo. Cachopa de marimbondo. Tchê, vocês estão bem? Estão em casa? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Graças a Deus. Aliviou a dor, né? Mas, mas... Cara, se melhorar, vira baile. É. Olha que dois toques eu empurro a mesa aqui, ó. Deve um jeito já. É, ó. Já tem um violão, se chegar um gaiteiro aí, aí adeus, né? Ah, não. Daí tem tudo. Quer ver que eu consigo? Luizinho, ó, vem, Luizinho. Ele tá acompanhando. A boa pra ele tá aqui. Ele vem, eu digo que ele vem. Falando em vira, eu tenho que mandar uns abraços aqui, ó. Coisa rápida, o pessoal aqui que nos acompanha pelo WhatsApp. Meu irmão e amigo Maurício Manfield, aquele grande abraço à família Manfield nos acompanhando. Mandou fotos aqui, ó. E tem até uma pequenininha nos olhando lá também. Olha ali, que amor. Olha só. A pitoquinha aqui, ó, nos acompanhando. Abraço, Manfield. Abraço, felicidades. Pega, aqui ele botou, pega dois CDs pra mim garantir um. Sai da epidão. Que tal? Ó, botar aqui, ó. Boa noite, Daniel, e convidados. Baita entrevista. Grande abraço. Mas, ah, meu amigo Gilmar, lá de Cascavel, Paraná, nos acompanhando. Cascavel. Cascavel, a terra da sogra. Boa, boa. Valeu, meu amigo Gilmar. Obrigado pela audiência. Quem mais tá por aqui, ó. Olha aqui o pessoal aqui, ó. Tem que cuidar a garganta. Ah, aqui, ó. Tem que cuidar a garganta do filho do Teixeirinha. Quem cuida a garganta do filho do Teixeirinha é o doutor Sandro. Ele é o neto. Doutor Sandro Faco. Sandro Faco. Sandro Faco. Ele tem uma... Não digo que é uma cabanha, um ar. Cabanha. Isso mesmo. Em Viamão. Sim. Eu trabalhei lá. Eu, o meu tio Paulo, que é do Vale do Taquarito, em uma serraria, e o meu pai trabalhamos lá, fazendo aqueles... O galpão, aqueles alambrados, aqueles negócios, tudo lá a gente que fez. Isso foi a postagem do doutor Sandro? Não, não. É do meu tio Paulo. Ah, tem que ver. Aí ele disse, ó, ele passou o link pro doutor Sandro e o doutor Sandro disse, ah, ali meu... É, o meu paciente. O meu paciente, é. E vocês me permitem uma parte? Claro. O doutor Sandro nos salvou de uma terrível, lá em 2010, né? É verdade. Nós dois fomos fazer um show em... Primeiro ele ia em Barra do Ouro, perto ali de Osório. Uhum. Me estourou a garganta. Eu. Ai. E cantei, cantei assim, mais roco que o tio Chico, né? Castilho, né? Totalmente roco. Já mandei até baixar os tons das músicas, porque não tava dando. Pra cantar. Ah, meu gurichinho. E daí, daqui a pouco, saímos do show no meio da estrada, esse aqui. Ah. Também estourou. Também ficou ruim. E nós tinha que se apresentar em Pato Branco, na terça-feira, e melhorar da garganta de que jeito? Fomos lá pro doutor Sandro, doutor Sandro. O pai chegou assim, tem que fazer um milagre. Ele deixa pra mim. Nos recebemos remédios. Mas ele aconselhou que a gente não fosse, né? É. Mas não tem como a gente... É. Não tem como não ir. Tem como. E o homem nos deu uns comprimidos lá, nos mandou. Não falar, viajar sem falar, ir quietinho, dormir, descansar bem. É. E foi assim que aconteceu. E nós conseguimos cantar. O homem nos salvou. Capaz. É, verdade. O doutor Sandro é um querido. Eu tive o prazer de conhecer ele lá na cabanha dele, lá que a gente tava trabalhando. Uma simplicidade que eu vou ter falado. É, não. Uma pessoa muito querida. Ele trata lá, não só eu e o neto, mas as minhas filhas, a minha esposa. Eu tinha desvio de sépto também. Fiz a cirurgia lá com ele. Capaz, né? É. Agora eu respiro que é uma maravilha, né? Olha aí. Ele fez um trabalho excelente. Grande doutor Sandro. Abraço, doutor Sandro. Acho que tu não te lembra de mim, mas eu me lembro de ti. Isso que importa. Abraço. Obrigado. Paulo, pessoal do Vale do Tabaí, lá nos acompanhando. Abraço a todos. Obrigado. Tchê, como nós tínhamos combinado, agora nós vamos saber das histórias. Das músicas. Das gravações. Como é que ele compunha. Isso. Exato. Pois é, o pai era um repentista nato. E tanto é que no início da carreira ele teve um período junto com o Gil do De Freitas, que eles viajaram. E então o pai cantava, trovava ele, o Gil do era... eles já tinham uma estrada, né? Sim. Mas aí o pai resolveu não continuar mais como trovador e resolveu partir pro mundo do disco. E naquela época conseguiu gravar o primeiro disco, levou o Gil do pra São Paulo também pra gravar. E o pessoal pergunta, vai perguntar, né? Se o pai era inimigo do Gil, era inimigo. Eles eram muito amigos. Agora pode, né? Antes não podia. Claro. Voltar lá. É uma jogada de marketing. De marketing. É. Mas teve até levar... sei lá se levaram a sério ou não, porque tem gente que conta que levaram a sério. Mas sei que... eu sei assim de narrativas do Nico Fagundes, né? Que o Gil do uma vez estava muito doente e daí o Nico falou pro pai e o pai deu um cheque em branco e mandou pro Nico. Disseram, vai lá e tudo que o Gil do precisar, pode pagá-la. Tudo que o velho precisar, que ele chamava de velho, o Gil do. E foi assim. E os dois, depois, ele foi visitar o Gil no hospital e, no fim, ele acabou não precisando usar o cheque esse. Sim. E, graças a Deus, também, o Gil também... mas o pai sempre quis ajudar ele, né? E, desculpa, desculpa te interromper, mas a gente lê algumas coisas na internet e a gente tem que saber se é verídico ou não. E aqui é a hora que a gente diz as verdades, né? Eles se conheceram? O Teixeirinha trabalhava numa rádio? Quando eles se conheceram? O Gil do... olha, aí eu não sei te dizer. É que aqueles Wikipédia, qualquer um chega ali e escreve, né? Aí dizia que o Teixeirinha trabalhava numa rádio, o Gil do foi lá, viu que o Teixeirinha era muito esperto pros versos e pegou ele pra fazer o duelo, vamos dizer assim. Olha, eu não te duvido, eu não sei isso, eu te confesso que tem coisas que eu não sei como é que aconteceu, né? Mas sei que a amizade entre eles já existia muito, eles viajaram juntos fazendo shows, né? Com trovas e tal. E o Gil tocava uma gaitinha, o pai tocava violão, né? Eles andaram, fizeram uma parceria bonita ali, né? E o senhor me permite uma parte, até segundo o Daniel Fikes, no livro também Teixeirinha, Coração do Brasil, lançado pelo Daniel Fikes, jornalista. Ele conta que o Gil do... ele começou tentando provocar o Pedro Raimundo, inverso. Fazendo lá, adeus Mariana, diz que a Mariana é que dava surra nele e dava surra também nos brigadianos e tal. Só que o Pedro Raimundo não era dessa vez do repentismo, não respondeu. Ficou assim. Daí ele resolveu fazer isso com o vô. E o vô ele chamava de Nanico, inclusive, porque era baixinho. E o vô chamava ele de velho, porque ele era 10 anos mais velho que o vô, entendeu? E aí, claro, né? O vô já tinha mais, já era mais sangue quente, respondia. E foi assim que começou, né? Daí essas coisas, essa jogada, assim, né? É, eu acho que nós vamos ter que lançar agora a Nanicofobia. Nanicofobia. Nanicofóbico. Eu vou entrar nessa lista, hein? O Beto lá no... É, nós três aqui, é louco. Um trio Nanico aqui. Que show, rapaz. Mas que é bárbaro, verdade. Mas aí no... A amizade dele... O Gildo, quando ele fez esse esquema do cheque, foi quando o Gildo tava... Tava muito doente, mas foi um pouco antes da morte dele, né? Os dois faleceram no dia 4 de dezembro. Isso. O Gildo, três anos antes do pai, né? O pai foi em 85, 4 de dezembro de 85, e o Gildo foi 4 de dezembro de 82, tá? Uhum. Então, o Gildo era um pouco mais velho que o pai, né? Dez anos. É, era isso? Dez anos mais velho. Eu não tinha muito tempo. Por isso que eu vou chamar ele de velho, porque ele era dez anos mais velho. Mas presenciei encontro deles e tudo. Ele visitando o pai lá na Casa da Glória. Mas era uma coisa mais linda do mundo ouvir esses homens conversando. Mas só imagino. E contando as histórias dele, o sofrimento que eles passaram na infância. O pai também, né? O pai foi... Ele contou na música Coração de Luto. É uma música verdadeira. Ele perdeu a mãe com nove anos de idade e já tinha perdido o meu avô quando eu tinha cinco, seis anos. Nossa. E depois daí a minha avó e ele se tornou órfão, né? E o mundo foi dele, né? É, era um... Mas assim, ó, todo grande artista nasce do meio de um sofrimento muito grande, né? Tem várias histórias aí de artista no mundo inteiro. E a mãe dele sofreia de epilepsia, né? Sim. Pois é, eu tava olhando no podcast e na hora me deu um estralo muito grande porque o meu pequeno tem epilepsia. É? É. Claro que, claro, hoje tem medicação, tudo, né? E tudo. Claro. Mas na hora aí eu falei pra minha esposa, minha esposa, é sério, amor? Claro. É. É epilepsia. É, e naquela época ela caiu varrendo as folhas de taquareira que tinha numa casa onde eles moravam justamente no primeiro dia, primeiro e único dia de aula do meu pai, né? Ele foi pra escola quando voltou e daí ele conta uma música. Vinha vindo da escola quando de longe avistei o rancho que nós morávamos cheio de gente. Não é o rancho que pega fogo, viu, pessoal? Não. Não. Vamos... Até tem uma história no filme, o Coração de Luto, que pega fogo. Não. O que aconteceu é que ela juntou aquelas folhas secas de taquareira e ela colocou fogo. E daí deu aquele ataque e ela caiu... Deu uma crise. Deu uma crise e ela caiu em cima do fogo. Olha aí. E ela durou três dias com queimaduras de terceiro grau. Nossa. Nossa, meu Jesus. Que morte triste mesmo. E dolorida, né? Sim. Porque a dor disso aí é terrível. É queimadura horrível. E daí eles colocaram numa carroça de boi pra ele, pra minha avó, ser tratada por um médico chamado doutor Adelino Bart em Taquara. E o doutor Adelino, ele não tinha como resolver o problema da avó. Disse, olha, não tem como. A medicina não tem. Tem algumas coisas paliativas aí. Tem que levar pra casa, esperar morrer, porque infelizmente a medicina não tinha alcance daquela época, né? O recurso. Depois ele cuidou da minha avó materna. O mesmo médico, doutor Adelino Bart. Capaz. É. Me lembro dele que ele ia visitar a minha avó, muito doente em casa. E tinha eu e meu primo, que nós mais ou menos, eu sou um pouquinho mais velho que ele. E daí o meu primo era muito, você tem vergonha, né? Alemãozinho, assim. Tio Zeca. É. E daí o doutor Adelino ensinando a cantar o pau no gato lá. Ah, tirei um pau no gato. Não era pau, era uma pedra do gato. Acho que é bárbaro. Ali que eu ouvi a primeira vez essa música aí, né? E assim passou o tempo, né? E essa história aí muito bonita, muito triste também, porque infelizmente foi um sofrimento, e usaram isso também, depois, mais adiante, pra meio que querer diminuir o pai naqueles programas de debates. Calouros. É. Do Flávio Cavalcante, né? Teve outros, vários programas e tal, mas o pai era um cara muito inteligente, muito preparado, não perdia nenhuma. Né? E repentista, né? Sim. Como é que vai querer levar um repentista, né? É a mesma coisa, tu querendo, pode pegar um trovador aí, tenta trovar com ele, pra te ver se tu não leva o maior laço dele. E eles tão com tudo preparado aqui, ó, na ponta da língua. Todas as... Sabem todas as cartas. E o Coração de Luto foi o primeiro sucesso, né? Nacional, né? Exato. De Teixeirinha, né? Foi, foi o primeiro sucesso. Foi nível nacional. E uma música assim, ó, que ninguém atingiu até hoje, o sucesso de Coração de Luto. Imagina. Só uma música, tá? Por exemplo, teve vários sucessos, por exemplo, Michael Jackson, né? Sim. Mas ele não só fez com uma música assim como foi o pai, ele fez no contexto geral, assim como outros tantos, né? Uma somatória seria, né? Era um somatório. Aí no caso do pai, não. O pai foi o Coração de Luto, foi a música mais vendida no mundo, né? O grande sucesso mundial foi Coração de Luto. Estouro e Sorocaba. Sorocaba, né? O Sorocaba pelo Chacrinha, na rádio. Na rádio, num programa do Chacrinha, que era programa de rádio na época. Não era TV. Que quando o pai gravou, ele gravou quatro discos que eram só assim, opa, era de um lado uma música do outro lado, lado A, uma música, lado B, outra música. Eram aqueles discos que eram os bolachão de acetato. Tu batia ele assim, ele quebrava, fácil, né? Sim. Então, ele gravou quatro discos. E daí, no quarto disco que ele gravou o Coração de Luto. Então, ele fazia uma viagem pra São Paulo, gravou o primeiro disco, que era a briga no batizado Shot Soledade. Quando eu ouvi o Shot Soledade, pela primeira vez, foi desse disquinho aí, de Ovilã Itaquara. Depois, ele daí vendeu tudo e divulgou um monte, né? Nas rádios todo aqui do Rio Grande do Sul. Daí, ele voltou pra lá e fez outro disco. Depois, fez mais outro, terceiro, no quarto disco. A gravadora se interessou por ele. Ele, opa, esse gaúcho aí tem... Aí brilhou o olhinho, né? Aí brilhou o olhinho da gatiada, né? É, vamos ganhar aqui, ó. Vamos ganhar. E foi. Daí, ele ia gravar uma música que não tinha nada a ver com aquele disco. E eu não sei que música é. Até hoje, não sei. Eu até vou tentar descobrir isso. E daí, aquela música, a gravadora não aprovou. E daí, vamos ver uma outra, ele mostrou o Coração de Luto. Olha, mas é uma coisa muito pessoal. Que eu fiz pra minha mãe. Ele não queria gravar essa música. Não queria gravar. E daí, os caras, não, mas... Deixa eu ver um pouquinho. Daí, mostraram interesse. Não, e essa aí, gravaram. Rapaz, bingo. Foi golaço. Ele não queria gravar. Não queria. E aquele disquinho, o lado A era o gaúcho passo fundo. E o lado B, o Coração de Luto. Tu imagina só que caco de disquinho, né? Não imagina? Um disquinho com duas músicas. Duas músicas, mas... As músicas. As músicas, né? E aí, sim, que depois saiu o LP, aquele que ele tá, um tronco de árvore ali, que ele tá com aquele violão encostado. E ele com uma chaleira servindo um chimarrão. Um chimarrão, é. Nem tinha a garrafa térmica, não é? É, tinha uma broaca até ali, do ladinho dele ali, perto de uma fogueira, assim, que ele tá aqui fazendo... E pra esquentar a água. Pra esquentar a água. E as composições? Pois é, eu acompanhei muito, assim, porque daí quando eu ficava de férias, eu vinha pra cá, e o pai nos buscava, a gente ficava com ele lá, e eu do quarto lá, eu ouvia na casa velha, depois ele fez uma casa nova lá, no lugar daquela antiga, né? Então, ali da janela do meu quarto, ali, eu ouvia ele cantando e gravando, tinha um gravador dessa manhã, de rolo de fita, e daí tinha um pezinho, assim, que ele colocava o microfone, e uma vez tentaram roubar lá, e nós tudo dormindo ali, e os caras entraram lá, onde ele tinha o estúdio dele ali, que não era nada forrado como estúdio, era só uma sala, um pouco maior que essa aqui, aonde ele compunha as músicas, e tinha esse gravador, e os caras tentaram roubar o gravador, e levaram no bolso aquele pedestalzinho do microfone, e quando o pai chegou na garagem, assim, que ele viu o gravador dele ali, e ele desceu do carro, e foi pra cima dos caras, e os caras sumiram no meio do mato lá, né? Aí pegou os caras na hora. Na hora. E os caras arriscaram ali, só levaram o microfonezinho, que foi encontrado enferrujado no meio do mato, muitos anos depois, e ele teve que aposentar o gravador, que não tinha onde sustentar ali, um encaixezinho, tinha que mandar fazer, né? E, bom, enfim, então ali, ele gravou ali o Tordilho Negro, que eu ouvia lá do quarto ele cantando, aquela música, que daí ele encerrava com a Mary. Não chora, seu moço, não chora, não chora, essa mulher não merece, enxugue o pranto, seu moço, não chora, seu moço, esquece. Muito linda, moço. Tropeiro Velho também, eu acho que ele fez aquele gravadorzinho. É, também. Então, naquela época, logo em seguida, a Mary Terezinha gravou um disco com o sucesso de grandes compositores aqui do Sul. Lupicínio Rodrigues está junto. Lupicínio não era amigo do meu pai, muito amigo. Lupicínio também. E tem o Lupinho, que é nosso amigo também, né? Hoje o Lupicínio Rodrigues Filho, né? E até convidou a gente para ir lá no Olímpico agora com a homenagem. Na arena, né? Na arena, o Olímpico. O Olímpico já foi. Era uma vez. Era uma vez. E daí, para a homenagem que fizeram agora, fizeram uma estátua, um busto, né? Um busto em homenagem ao Lupicínio lá. Era para a gente estar junto, infelizmente não deu, eu estava meio adoentado lá e daí não deu para ir. Mas faz parte da vida. Foi agora, há pouco tempo, né? Sim. Esses dias eu vi esse busto lá. É, mesmo? Esse último final de semana eu passei ali e estava ali o busto. Lado do Renato lá. Olha aí, cara. Que bacana, né? Comentou que o pessoal meio que queria tirar ele... Eu acho assim, queimar a imagem dele lá para cima. É, muito. Nesses auditórios e tal. E tem alguns vídeos que aparecem até alguns cantores, tipo o próprio Raul Seixas, falando que o Teixeirinha, pá, 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 pá. É, tem. O Raul Seixas. É, o Raul Seixas falando. Eu não vi isso aí. É, e ele com o cigarro, assim, o teu avô, teu pai. É, meu pai. Ele com o cigarro ali, o Teixeirinha, ele dizia, é, mas vou perder tempo com um cara desse, para quê? Aí eu digo, mas ele assim, cutucando, aí vinha aquelas brincadeiras de mau gosto, que nem chamavam o próprio coração de luto, churrasquinho de uma. É, isso, isso. E ele sempre muito bem centrado, absorvendo aquilo ali, mas daqui a pouco ele largava pifado e não dava muita corda. É. É, tipo, eu digo, mas vou perder tempo com um cara desse, que não sei o quê. Bah, ele dá, assim, um show de moral para cima de um cara. Os caras, não, mas eu não vou me preocupar, e pá. É. Incrível como, acho que queriam desconcentrar ele, para ele não fazer a história que ele estava fazendo. Ah, eu acho que eu sei, entrevista, que tu está falando, não é no Voz Populi. Voz Populi. Eu acho que foi... Ele viu uma filmagem do Raul Seixas falando que ele está sentado. E eu acho que não é o Raul Seixas, eu acho que é o Gonzaguinha que está falando. É o Gonzaguinha. É o Gonzaguinha. É o Gonzaguinha. Tem o Gonzaguinha, não sei se é essa... Eu não sei. Não, eu acho... Mas eu não lembro do Raul. O Gonzaguinha não tinha barba? Tinha. 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 Tinha uma barba para fazer, assim. O Gonzaguinha. Isso, é. Então era o Gonzaguinha. Era o Gonzaguinha. Ele está vendo o vídeo, assim, o vídeo está rolando, ele está olhando, assim, com o cigarro... Ah, mas vou perder tempo para quê? O cara fala um monte de coisa dele. Aí tu acha assim, banho, ele vai montar no pescoço do cara. É, vou perder tempo para quê? Só deu uma tragada no cigarro e... Deu uma tragada... É, não tem... Como é que é? Quando eles fizer tantas músicas com tantos sucessos, aí, tipo assim, eu vou me preocupar. Bah, mas botou no chinelo, né? Mas foi um grande sucesso também, Gonzaguinha. Gonzaguinha também é um grande artista. Sim, morre lá. Sou muito fã de... Gonzagão também. É, Gonzagão. Mas eu digo assim, eu acho que eles tentavam... Desconcentrar ele, porque ele estava chegando fortemente, em nível nacional, muito bem. É, e ele tinha muito foco, né? Muita presença de espírito. Então era uma pessoa iluminada. É. É um artista, assim, ó, tão completo. Que eu tenho, assim, o maior respeito por nossos colegas, artistas do Rio Grande do Sul, e fora também do Rio Grande do Sul, mas Teixeirinha era um ícone. Ele era fora da curva, né? Muito fora da curva. Ele era, assim, era um gênio. Era um gênio. Então, um gênio não se discute, né? E é assim como era Roberto Carlos, é até hoje, né? Como é Ayrton Senna, Pelé, cada um dentro da sua área, né? E, então, o pai dentro da área musical era um gênio também, e ele sabia muito bem onde é que ele colocava o pé dele, né? Ele não se atirava, assim, dessa forma, né? Estava sempre um passo à frente. Então, e a criatividade do Vô para escrever música era fora do comum. É verdade. Porque ele escreveu mais de mil músicas, tá? E diz o Nico que ele chegou a fazer, numa noite, o repertório de um disco inteiro. Em uma noite? Em uma noite, o repertório de um disco inteiro, e mandou as 12 músicas para gravador. Era uma coisa louca, era uma coisa louca, assim. 12 não, 14, né? Porque ele mandava 14 para desclassificar duas ainda, um disco. Ele era um prodígio. Tinha ano que ele gravava três LPs num ano só, né? Isso se repetiu, assim, umas três, quatro vezes aí. Três LPs num ano? Lançar três trabalhos, três LPs, né? Depois daí caiu para o CD, depois agora a gente chama de trabalho musical, né? Doze músicas. É um LP3 ali, olha lá. LP3, né? LP3, que bem isso. Nossa, louco. Não, é incrível isso. Uma pergunta, curiosidade minha. Para ti, o teu Vô, qual é a maior composição dele? Aí é difícil. Tu me apertou. O Vô, ele tem música que, eu não sei, ele brotava... Mas o maior sucesso mesmo é, sem dúvida nenhuma, o Coração de Loto. Coração de Loto, é. Mas ele tem grandes músicas. É, eu digo do teu gosto. O próprio Velho Casarão também. Velho Casarão. Linda. Querência Amada. Mas tem outras, assim, como Vai Cantador. Vai Cantador. Apenas Uma Flor é lindíssimo. Nossa. Fonte de Beleza. Esses dias, uma moça que é muito fã dele, não conhecia essa música, Fonte de Beleza. Aí ela me mandou, no meio da madrugada, assim, acabei de ouvir Fonte de Beleza do teu avô, mas que música linda. Eu não conhecia. Não conhecia. No meio da madrugada, ela me mandou mensagem, assim, eu olhei aquilo, mas, como tu diz, né? Arga massa, acho que ele enfeitiça, né? Ele consegue te... Hipnotizar. Hipnotizar com a letra. Essa música, Fonte de Beleza. Quem não conhece a cascata de água fria, correntosa noite e dia, por dentro da verde mata. É deslumbrante o alvorecer lá fora, quando o dia vai embora, surge a lua cor de prata. O seresteiro abraça o seu violão, canta a mais bela canção, para a amada e serenata. A moça linda que chamamos de donsela, a mais pura cinderela, na janela se retrata. É uma música sertaneja, né? Sim, sim. Era o estilo, era onde ele bebeu. A fonte, né? É a fonte onde ele bebeu. Era um sertanejo, era do Tonico Tinoco, Pedro Bento e Zé da Estrada. Ele contava... Qual era? Que não se dava? Era o Pedro Bento? Não, os que não se dava eram o Tião Carreira e o Pardinho. Tião Carreira e o Pardinho. É isso aí. A dupla não se dava, né? Não se dava. Não se dava. Não se dava. Não se dava para o show num carro e outro no outro. Só se encontrava lá no show, cantavam virar as costas um para o outro. Cada um para um lado. Não se falava. E eram afinados, né? Eu no livro. E o Tião Carreira tentou colocar no lugar do Pardinho o outro cara, mas esse não tem. É o Pardinho. É o Pardinho. Não casou. Ficou até o fim os dois. Não se falavam. Agora, por que ninguém sabe dizer? Nem a família. Pois é. O Gildo faleceu três anos antes do Teixeirinho. E o Teixeirinho, como é que... Chega a lembrar, assim, como ele se sentiu da perda do amigo, porque ele se sentiu uma grande ligação. Nossa, mãe do céu. Tem até um galpão crioulo que faz a homenagem. O pai sempre foi muito, assim, apegado aos amigos, né? A própria morte do Zé Mendes, eu me lembro bem, cara. Eu tinha... Foi o meu primeiro carro. Era um Fusca. Que eu tinha 20 anos ali e tal, num Fusca vermelho que ele me deu. E daí eu tava ali, já meio matuscão aí. E justamente ali na... Foi logo depois do meu aniversário, em fevereiro, que deu o acidente lá do Zé Mendes, que ele bateu a veraneio lá, antes do Rio Grande, ali no Povo Novo, né? Agora mudou tudo. Antes tinha uma estrada só, era uma faixinha, né? E vai e vem agora, não. Agora duplicaram, então... Eu nem me lembro mais exatamente. Também nem deixa assim pra lá, né? E muita gente diz que foi um acidente em Porto Alegre. Não, foi lá. Foi lá perto do Rio Grande. Um ônibus tava saindo do acostamento e invadiu a faixa do outro, a faixa do lado, que a veraneia vinha embalada. E ele vinha, o Zé Mendes, dormindo no banco de trás, deu de frente com o ônibus. Morreram todos ali na época. Então, é muito triste isso. Sim. E o teu pai é muito amigo dele também, ficou sentido. Também, também. Fez música, inclusive. Fez música, inclusive, pro Zé Mendes, né? E o menino, o Zé Mendes Júnior, cantou ela um dia. Cantou, nosso amigo, o Zé Mendes Júnior, nosso amigão. Gente boa, ele. Ah, não, a gente tem amigo tudo que é lado, né? Eu sou o coração aberto. Se tem alguém que é meu inimigo, eu não sei. Não sabe por quê? Também não sei por quê. Porque eu procuro tratar bem todo mundo. Não é a mesma coisa que eu tento passar pra ele. Não é a mesma coisa. Enquanto tiver gente na fila pra tirar fotografia lá, eu não saio, não. A não ser que ele tenha um show em seguida, alguma coisa que obrigue. Sim. Mas, do contrário, enquanto tiver gente na fila, eu tô lá. Tem alguma parte marcante que tu nota, assim, que o teu pai... Eu não acredito que meu pai fez isso. Ah, tem muita coisa. É? Eu tenho que lembrar, mas tem coisas assim até... Olha, deixa eu... Daqui a pouquinho vai vir alguma coisa. É, não digo, assim, de peleia nem nada, né? Mas daqui a pouco, assim, bah, o pai fez isso. Que incrível. É. Eu lembro que... Ah, eu posso te dizer. Ele tinha muitos dons, né? O pai dirigia bem pra caramba. Eu sei nisso. Dirigia muito bem. Motora de mancheta. E depois ele botou um motorista pra ajudar ele na estrada. Mas ele é que ele fazia esse Rio Grande aí, quando atravessava a ponte do Guaíba, não tinha mais asfalto. Tu viajava o Rio Grande inteiro aí, pegando barro vermelho e tal, e ele metia bronca lá. Não tinha tempo ruim pra ele, né? Mas o pai também era um arquiteto de mão cheia. Capaz. Sim. As construções dele eram impressionantes e era tudo criação dele. Por exemplo, a casa lá da Glória, teve um engenheiro que fez a casa lá e tal, mas foi do jeito que ele, ele foi conversando com o engenheiro e pedindo certos detalhes lá e ele foi fazendo de acordo com o que ele ia pedindo. E depois ele construiu algumas, alguns, fez uma churrasqueira lá, estilo colonial, que o telhado fica assim, ó, aqui é um telhado e aqui é outro mais abaixo, entendeu? Ele tinha essas coisas aí, né? E o rancho do Capivari também foi ideia dele, que ele tem varanda. Nos quatro lados, quem quiser viajar, conhecer o rancho do Capivari, é lá, é só procurar pela prefeitura de Capivari, aqui no Capivari do Sul, que a prefeitura foi o que comprou agora, né? A sede ali, mas tinha um lugar onde ele compunha as músicas, que era uma casinha assim, tinha que subir uma escada lá e ele passava a noite ali fazendo lá, né? As músicas que ele fez na época, então eu vi, eu vi o pai fazendo uma música que foi, foi assim a história, o pai tinha que ir pra São Paulo e a gente estava na praia e ele foi pra São Paulo, resolveu uns assuntos lá dele, pessoais, junto a gravadora e coisa, ele ia lá, ia cá e tal, não sei o quê e tal. E daí, naquela viagem, ele foi dirigindo o Dodge Charger, aquele vermelho, RT, e daí foi o pai, o Zezinho e eu, o Zezinho da dupla Zezinho e Julieta, né? E daí eles foram pra São... o pai foi pra São Paulo, não foi junto, e daí eu sei que o pai ia contando história no caminho e tal, ele era muito, um excelente contador de história, né? Tá, e depois, na volta, ele chegou e disse, pá, eu não vou conseguir voltar dirigindo sozinho. Mandou uma passagem aérea, comprou uma passagem aérea pro Wilson, que era o motorista dele, pegar o avião e voltar, e vinha a São Paulo pra voltar dirigindo. Daí ele tem, nós saímos de São Paulo, tipo, quatro horas da manhã, aí todo mundo aqui já, quase que dormindo, né? E eu, o Zezinho, sentado no banco de trás, o pai na frente, com o gravador no colo, e daí ele começou a compor a música Cadê as marchas bonitas dos tempos de antigamente? Quá? Dos carnavais que passaram, que pena, hoje é tão diferente. Daí, ele falava dos carnavais que se referia, porque o que que acontecia na época? Estourava aquela música no Brasil inteiro, a marchinha de carnaval? Uhum. Ô jardineira, por que estás tão triste? O ano inteiro o pessoal cantava isso. Isso aí. Então, hoje não tem mais isso. E ele compôs na estrada. Ia compondo na estrada, e eu aqui de butuca, né? E eu vi ele compondo aquela música. Eu, o Zezinho e o Wilson assistiam. Sim. Três filhos de manhã. Mas ele muito na dele, ai, que tu tivesse uma vida, tivesse assim, ó. Não, não tinha, não tinha. Nem respira. Nem respira, ficava frio, né? Deixava ele fazer a obra dele. É verdade. O que que tirava ele do sério? Ele dizia, sempre muito centrado, deve ter visto. Ah, o que tirava ele do sério era fazer as coisas erradas. É tentar entrar com a malandragem em cima dele. Isso aí, ele ficava louco, furioso, entendeu? De alguém querer passar a perna, ou então vir contar uma mentira pra ele, que ele não admitia isso. Era uma pessoa que falava contigo, olho no olho, né? E era muito, né? Muito firme nas coisas que... Correto. Correto. Então, quem defendeu essa ideia uma vez foi o Tinoco, que falava isso. Teixeirinha gosta das coisas certas. Não é que ele é uma pessoa má. Não. Mas ele ficava muito brabo se alguém pisasse na bola do lado dele, dissesse alguma piada de mau gosto, como eu já fiz e já levei nos dedos também. Nem vou contar aqui. Eu tenho tanta vergonha disso, que eu acho que lá de cima da onde ele tá... É sério que tu vai deixar o povo curioso agora, que tomou nos dedos teu pai, né? Não, mas levei, levei. Claro, coisa de guri, né? Mas que idade tinha? Ah, eu desde pequeno, assim, uns 12 anos, 13 anos ali. Tinha as bobices lá que... Nossa, meu Deus do céu. Não vai falar? Não. Não vai judiar da gente? Não, não. Mas eu vou contar também depois, assim, uma outra música que ele... Sabe como é que ele compôs aquela música, A Filha de Emanjá? Do filme, A Filha de Emanjá, que ele dizia... Fui pra beira do mar, esperar Emanjá chegar. Dois de fevereiro, São Jorge Guerreiro chegou lá primeiro pra me perguntar... O que é que você quer aqui, meu filho? Vem pedir proteção pra... Sim, meu protetor, o meu povo tem dor. Vem pedir pra um amor pra Emanjá nos salvar. Fui por isso que eu vim para a beira do mar, esperar Emanjá chegar. Mas ele só... O comecinho ele fez. E nós estávamos lá em Capão da Canoa, e nós íamos lá, era 2 de fevereiro, e nós íamos ver as oferendas na beira do mar pra Emanjá, né? Então nós estávamos prontos pra sair, e daí o pai pegou e teve essa ideia. Quando eu for no banheiro, eu volto, tá ele lá cantando, no gravador, no quarto dele, assim. Era o corredor comprido, lá no fundo era o quarto. E eu disse, ó, tá lá ele fazendo. Vazei pra sala. Daí a pouco chegou ele lá. Todo parceiro. Pronto, já estava linda. Outra música também que ele fez junto com o meu cunhá, Luiz Carlos, foi aquela música que a minha irmã gravou antes do pai, que é Só Agora Choramos, uma música muito linda. E até foi gravada por um... O pai usava muito a guitarra havaiana nas músicas dele. Sim. Através do Poli. Do Poli. O Poli era o maestro da maioria dos discos do pai. Então ele que fazia a guitarra havaiana. E agora apareceu um artista muito bom que toca a guitarra havaiana. Como é o nome dele? O Vicente Ferri. Vicente Ferri. Cantando essa música junto com ele mesmo. Ele botou a imagem e tal. Eu tenho aqui no WhatsApp aqui. Recebi, cara, assim, aquilo me deu uma emoção tão grande ouvindo. Eu disse, vou aprender essa música também, né? E contei a música. Eu tenho a letra lá, nós já cantamos. Mas é só um pedacinho aqui, né? Como é que era? Quatro paredes e uma mesinha Também o cinzeiro e um vaso de flor Naquele sofá de veludo vermelho Somente nós dois falava de amor Naquele casal de velhinhos amigos Cuidava você com medo de mim Na porta da frente eu saía por ela Tocando nas rosas do lindo jardim Cara, mas que poesia, né? Vai tomar banho, cara Ah, pelo amor de Deus É assim a simplicidade que é lindo Era isso que ele tinha Ele contava uma história em todas as músicas dele Essa era o grande segredo E também ele disse pra mim assim, ó Toda música que for uma história E toda música que for uma melodia triste Que fala de alguma coisa triste Ela vira sucesso E era batata, né? Coração de Luto era uma música muito triste, né? Ele tinha muito esse lado sentimental Hoje o Brasil perdeu muito isso Porque só quer embalo e não sei o que Tudo bem, tem que ter um embalo Mas também tem que ter a música que toca E a música não era triste Mas é uma história também que é o Torgilho Negro Volta do Torgilho Negro também é uma história também Ele tinha essa nuância, né? De contar alguma coisa Coisa que tá muito vazia A nossa música de nível nacional Que o nível que ele atingiu Hoje tá muito vazio Tá mais na batida Numa quebrada E senta aqui Vai lá e coisarada E a repetição de um refrão assim Que não para mais, né? É sempre aquela mesma coisa O cara começa com um refrão Tem música que é só refrão Só aquele refrão Ele fica batendo naquela mesma coisa Então fica muito vazio, né? É, ficou muito sem conteúdo A pessoa ficou muito do resumo O público tem que ter uma... Começar a abrir para o público geral Uma coisa de conteúdos mais amplo Porque também é bom Porque senão daqui a pouco Tu vai ficar só naquela coisa resumida Daqui a pouco não tem mais música Tu acaba com a música no modo geral Então essa forma eles estão usando muito, né? Tá muito simples as coisas Mas temos ainda grandes artistas no Brasil Em vários segmentos, né? Claro Nem vamos citar nome aqui Mas tem muita gente aí que eu admiro Aqui na Gauchada tem muita coisa boa, né? Muita gente boa Eu acho que a nossa música não atinge mais lá pra cima Porque eles podam, porque tem valor Tem conteúdo E é uma coisa que eles não querem que chegue lá Acho que eles preferem uma coisa que eles consigam manter na mão E a Gauchada eles não vão conseguir manter na mão Devido a esses valores E o nosso sangue de querer fazer acontecer E cuidar do que é nosso Vocês podem ver Eu até vou falar uma coisa que eu... Eu não gosto de estar falando dessas coisas Mas se bem que me veio na ideia agora Fica à vontade Esse menino, o Thomas Que foi, ganhou o... The Voice Kids The Voice Kids, né? E é o nosso grande artista que nós temos aí Esse menino, ele foi impedido de cantar uma querência amada Música nossa, daqui do Rio Grande Ele não disse, mas eu sei que foi Porque eu tenho certeza que ele foi piochado lá E não deixaram ele cantar Fizeram ele cantar o Beijinho Doce, né? Então, eu tenho certeza que isso aí foi poda Não, não, uma música texaria aqui, não Mas, uma parte, tá? O Thomas falou lá pro Guri de Rio Guaiana Que não queriam nem que ele fosse piochado Piochado, é Na apresentação Olha aí, ó Isso também é importante você ressaltar Eu vi isso aí Eu tô falando, assim, uma coisa, um sentimento Não tô falando mal também, né? Claro, claro Mas, eu não gosto dessas coisas, assim, ó De impedir Por que que tem que impedir? Porque o preconceito com a música do Rio Grande do Sul Todo mundo fala em preconceito hoje Tem preconceito contra a música do Rio Grande do Sul? Tem Isso no centro do Brasil é assim Tanto é que tem outros artistas aqui Que até mudaram o segmento, né? Que são sucesso hoje E que tocam uma vaneira muito bem tocada Que é o caso de Michel Teló também, né? Que começou com o grupo de tradição Fazendo as nossas vaneiras Mas o Tia Garotos também Que fez muita coisa Muito sucesso lá Meu Deus do céu Aí vem, né? Vem muita gente Mas é aquele negócio, né? Aí, tipo, a gente tenta abrir horizontes lá A gente tem que vir aqui, batalhar Fazer, fazer, fazer uns pila Pra chegar lá e investir Pra ir fomentando E sendo que os outros Eles não querem o dinheiro Eles querem que, tipo Parece que eles sugam só a gente aqui embaixo É Eu sei, muitos grupos Que foram fazer história lá Chegavam aqui, ó Enchiam a cartucheira Pra buscar dinheiro Pra ir pra cá, ir pra lá E fomentar E programa E novela E coisa lá Mas hoje em dia Eles não nos podam mais Eu acho que não Porque nós temos isso aqui, ó Internet Que tá aqui, ó E isso sim Isso aqui renasceu muita coisa Até muito sonho perdido Eu tinha, assim, ó Eu tinha vontade de pegar Rasgar as músicas Tudo que eu escrevi E jogar no lixo E eu sei, ah, não Perdi o interesse Essa aqui é realmente A tristeza que me bateu A vontade que eu tinha era essa Mas depois com a internet Eu fui vendo aí Como é que a coisa funciona E dá pra trabalhar aqui na internet As músicas da gente E criar um próprio público Tu criar o teu próprio público Tem como fazer isso? Tem Hoje Podemos alimentar essa esperança Graças a Deus Porque se nós Hoje depender das rádios Ou tu paga Ou Que rádio tu vai pra dentro aí Pra tocar uma música gaúcha Pois é E, 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 olha Assim, ó É dentro das Dos três estados do sul Depois o Mato Grosso Ali vai indo Essa faixa até lá Em Rondônia Tocantins Tocantins, né Tudo Até em Goiás também, né Tem muitos artistas lá Que são de origem goiana Exemplo, Zezé de Camargo Luciano Já cantaram Querência Amada Que eu assisti aqui, né Sim E muitos outros artistas lá Da região de Goiás também Cantam muito E conheceram muito A música do pai O Leandro e Leonardo também, né O Leonardo até falou muito bem Do voo Esses tempos aí Eu não sei em qual lugar Mas eu vi Que você falou muito bem Eram fãs do pai Eram muitos artistas famosos É um respeito muito grande Entre os artistas Eu acho que O que mais bota em fogueira A coisa pra não acontecer São produtoras É As produtoras Ah, vem pra cá Vamos lá, vamos fazer Daqui a pouco eles travam A própria história da Tia Music aqui A gente já juntou Vários depoimentos Que a gente chegou Num ponto assim Que fez uma história Fez Quando foi lá pra cima Uma produtora pegou aquele time Eu vou cuidar da agenda de vocês Aí os grupos tocando Chegando Tipo assim Dezembro Janeiro A agenda era por conta da produtora E não tinha nenhum baile marcado Nada marcado Aí tu imagina Todos os pais ali Batalhando Pagando seus pílicos Correndo atrás da margem Chegando Janeiro Um contrato assinado com os caras E os caras Nada de agenda marcado Mas que barba É ou não é pra desanimar Eles tentam toda hora Tocar um balde de água fria na gente É verdade E muitos artistas Falam bem de nós Isso é verdade Existe Tem os que falam mal Mas tem os que falam bem Mas as produtoras Ajudam uma sacaneia muito Isso aí A nossa música A nossa arte Eu tenho certeza disso E uma coisa que eu tenho certeza Que tirava muito o Teixeirinha Também do sério Era esse pessoal Que não Eu sou produtor Tem tal produtor Queriam se aproveitar da pessoa dele Pra É Queriam enrolar ele Mas ninguém enrolava Pois é Aí que tá Entendeu Uma vez ele teve um Eu nem vou dizer o nome dele Que eu Por começar assim Maior respeito pela pessoa Ele tá Ele tá aqui No meio artístico Aqui Mas eu vi O meu pai chegar E botar ele Lá quietinho Mandou quase que ajoelhar No milho Querendo numa entrevista Dar um Uma volta nele Ele aqui Não meu De repente assim Eu sou do tempo Em que nem precisava pensar muito Eu já tava Eu já tava Enfiando a mão No meio Das ideias do cara E o cara ficou Não, não, não Peraí Peraí Mas vindo pelo correto E realmente tem Muita pessoa querendo Se aproveitar da situação Mas Deus O livro É tudo que é lado É tudo que é segmento Tu pega assim Uma Uma Como é que é Uma visibilidade Então Tem as pessoas Que te aplaudem E tem as que querem Te derrubar também Não vai pensar Que não tem Que tem E tá cheio O meu pai fala um negócio Que eu não posso falar Meio obsceno Mas né Pra dar pro pai Não aparece ninguém Agora pá Na mãe Tá cheio A fila tá grande A fila tá grande Filho Com que idade tu tinha Quando o Teixeirinha Faleceu? É Eu tinha 30 anos 30 anos E foi assim De uma hora pra outra? Como é que é? Não O pai teve Uma doença muito séria Que se originou E essas doenças Elas normalmente Acontecem Pessoas fortes Ele era uma pessoa Muito forte E ele foi Como é que eu vou Ele foi Adoeceu Em função de um câncer Foi um câncer E acabou levando ele embora Ele não quis contar isso Claro Ele fez tratamento E ele escondeu De muita gente E então Enfim E se foi Em função disso aí Quantos anos ele estava? O pai estava com 58 anos 58 E foi 3 anos depois do Gildo 3 anos depois do Gildo E na Assembleia Legislativa Esse cara era deputado estadual Eu fiz uma música em homenagem aos dois Que chama-se Reis do Repentismo Gravei isso em 98 98 E até eu estava mexendo nesse disco hoje E tem uma faixa que não foi gravada Minha Eu vou lançar ela aí É a composição do Luciano Sica É a Luciano Mas voltando aos Reis do Repentismo Que eu escrevi Que era assim Falando a respeito dos dois Que eles eram chamados de grosso De o Gildo e meu pai Polos que se atrai Numa só direção Num tempo em que Achavam Feio ser gaúcho Por nunca haver luxo em nossa tradição Havia em seus versos a simplicidade A hombridade e muito respeito Pelharam do jeito que fora preciso Eleitos do povo Reis do Repentismo E o nome que a vida nos deu por direito E aí vai São quatro estrofes ali Daí fala Quatro de dezembro Entrou para a história Conta aí meu filho Que eu estou com um Até vou cantar um pedacinho Mais ou menos assim Quatro de dezembro Entrou para a história Consagrado a memória Do dia dos artistas É lei estadual Por honra e glória Merecida vitória Grandes repentistas Ofereço estes versos Em agradecimento A honrosa assembleia Do Rio Grande Amado Peço que prestem Reverência esse dia Que também dedico Nessa melodia Com suas bençãos Muito obrigado Reverência Bonito Bonito É uma forma de gratidão Pelo trabalho que foi feito Pela assembleia Sendo duas pessoas muito especiais Dois troncos do nosso Rio Grande do Sul É verdade Duas grandes referências Até hoje vai por muitos e muitos anos Com certeza A música gaúcha não teria acontecido Sem esses dois É Mas eu acrescento mais gente ainda Com certeza Pedro Raimundo Os Bertuzzi Os irmãos Bertuzzi De Mendes Nossa Os caras fizeram muita história Mas até te deixo uma sugestão também Manda Para um podcast Chama o seu Jorge Jorge de Freitas O filho do Gildo Filho do Gildo Família Provador Provador também Grande amigo nosso E o Luizinho e a Cláudia Tem contato com ele sim Se não me engano tem São amigos Olha aí Vamos dar jeito sim Bah Deus livre Eu tinha uma pergunta na cabeça Agora eu me esqueci Sobre música Sobre composição Não era? Depois que o voo Ah não Eu já falei Já falou da composição Já falou Já falei Ah lembrei Eu não vou judiar muito de vocês Mas só tenho essa dúvida Teve uma época em 98 Que teve uma briga muito grande Na questão da tchamus Que vestimentas E coisa arada Teixeirinha tinha capas Que estavam piochadas E capas social Alguma vez Te lembra de terem incomodado O teu pai devido a vestimenta? Olha o pai já até tentou Tentou não Ele fez Ele se apresentou Ele ia pro Fazia show em tudo que era lugar Naquela época O grande palco Era os picadeiros de circo Sim Onde o pai se apresentava Muitas vezes Nesses circos Bambembe E ainda continuam Tem um lá perto da minha casa Lá na Agora que eu tava vendo a propaganda Não sei de quem é Até quero ver quem é lá Eu conheci Eu ia pegar ingresso Nas portarias de circo Pro meu pai Eu já tinha uns 17 Os 8 anos ali Ajudava nessa parte Então Daí Quando surgiu Não Só um pouquinho Faz de novo a pergunta Se pegavam no pé Questão de vestimenta Vestimenta Daí ele foi Numa dessas Ele chegou lá E não foi puxado Ele foi de terno e gravata Mas por que que não foi? Mas o pessoal era muito querido Ele era muito amado Sim E no Brasil inteiro Porque o artista Teixeirinha Ele era um artista nacional Um artista internacional Então ele Na época dele Não tinha essa Essa coisa Que essa lei Da pilxa Ela é uma coisa Muito recente Foi mais ou menos Na época Do pai ali Quase pro final Da vida dele Ali foi pelos anos 90 Que começaram A pilxa Usar como É Dos anos 90 Por ali Referência Como referência Como Como é que é O traje de gala No Rio de Janeiro Isso Então tu pode te apresentar No qualquer sociedade Aí Pio chato Sem problema nenhum Porque é um traje de gala Isso 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 foi Como é que é Foi Foi Fixado Com um lei Né No estado Aí Mas então tá E o pai Ele Ele mesmo usava Nas capas de disco Um lado ele De terno e gravata Do outro lado Ele Pilchado Né Ele nunca abandonou A tradição do Rio Grande do Sul Mas ele também Não tinha a obrigação De ser tradicionalista Eu acho que isso aí Sabe que o Rio Grande do Sul Tem uma mania De rotular as pessoas Sabe É o rótulo Não porque o cara Tem que ser assim Eu tenho que ser assim Porque o meu pai Era assim Eu não tenho Eu de repente Eu posso ser Eu mesmo Não teria mais como Do eu ser Eu mesmo E é uma coisa Que eu luto muito Por isso E eu acho Que todo mundo Deve lutar Pela sua Originalidade Autenticidade Aquilo que tá Na tua alma Não adianta Então agora Nesses cursos De internet Que eu tô fazendo O negócio é o seguinte Não é Tu não tem que Definir a música Que o povo quer ouvir Não Tu tem que fazer A tua música Fazer as pessoas Gostarem da tua música Mas não Ah não Eu vou fazer assim Uma música parecida Com a querência amada Aqui Porque era o povo Estou errado Estou errado Estou com um burro Já dei com os burros na água Não é isso aí Não é por aí o caminho Não E o caminho É tu mostrar Aquilo que a tua alma faz Tu sente Aí vira Aquela razão de viver E tu sabe Daniel Que eu tenho um pensamento Também com isso Também Eu acho que Lá no tempo Do Vô Do Gil Todos esses artistas Que a gente falou Ao longo da entrevista Tinha uma época Que o tradicionalismo Ele tinha a sua força Mas cada um cuidava de si Sabia cuidar de si Não tinha essa coisa De De condenação De julgamento Como tem hoje Hoje tu julga Tudo Ah o cara Provavelmente pode ter alguém Que diga que nós Não estamos piochados Eu e o pai Mas poxa Mas nós estamos fazendo Uma manifestação De uma vida gaúcha Que um galpão Um chimarrão Carne Nós estamos fazendo Em uma prosa Por exemplo Que é uma coisa Do Rio Grande Do fundo E as pessoas Não se dão conta Disso Que a pilxa Ela é um dos alicerces É importante Eu gosto muito Do traje gaúcho Tenho muito orgulho Mas o gauchismo Ele vai além da pilxa Tanto que o primeiro Galpão crioulo Que eu acho que Até foi tu que transmitiste Aqui no canal O Yuche O primeiro O Glauco Saraiva Tava fazendo uma poesia Do chimarrão Que ele não tava Piochado É justamente E tava fazendo Uma manifestação Gaúcha Então acho que As pessoas Poderiam cuidar Menos com o rótulo E ver a essência Eu acho que A essência É o principal A essência é tudo Verdade Não Eu até Agora Eu até Não tô Piochado aqui Até peço desculpa Para as pessoas Que eu tô com Sérios problemas De ciático Eu não tenho como Calçar uma bota Hoje Mas pelo amor de Deus Eu tô de dor Aqui nas pernas Então eu tive que Vim apaisando Aqui Não Mas eu digo Uma coisa pra vocês Aí que tá o diferencial É uma Duas pessoas Que incomodam Com isso Eu tô sempre De camisa pola Aqui Tô de bomba Chaparra gata Já tive de bermuda E ninguém Vem me incomodar Lá É algumas pessoas Que querem Desculpa a palavra Cagar a lei Não vai nada Pra ajudar Isso que também É uma coisa Que dentro do Rio Grande do Sul Não funciona direito Que é o CTG Tá ficando Abandonado Sim E há muitos anos Eu tenho visto isso Porque as pessoas Exigem demais Ah porque o baile Do CTG Não pode dançar Sem pilcha É Eu achava Que tinha que ter Um Uma certa Flexibilidade Nisso Não Não Porque tem que ser Pau ferro Eu sei que tem Muita gente aí Que é tradicional Teixeirinha Filho Quer cantar a música Dos Beatles Lá Que é isso Pelo amor de Deus Mas o que que tem Eu faço alguma música Que tenha Uma pegada de rock Por exemplo E daí Foi eu que fiz Eu sou obrigado A ter que seguir Uma linha Não sou obrigado Se Deus me deu Aquela inspiração Na hora É minha Claro Né E pronto Acabou Né E então Agora se Ah por isso Por aquilo Gerar uma polêmica Eu tô fora Nem vou discutir Né Eu vou fazer aquilo Que o meu coração Manda A minha alma Manda Se eu tô feliz Assim pronto Acabou Né É a fonte Que tu bebe Tá fluindo Vou fluir desta forma Eu tenho o maior respeito Pela nossa tradição O maior carinho O maior amor Eu me criei Dentro disso aí A minha história Foi tão dentro Mas assim ó A vida tá Tá seguindo Não posso andar O tempo inteiro Pilchado Ou tem que tá Sendo Sim Né Paciência Né A vida segue Não Mas aqui o povo entende É É um, dois Que sempre incomoda Mas é E depois tu sai Do Rio Grande do Sul Os CTGs do Rio Grande do Sul Todos tão bem Todos tão bem Sabe aquele Santa Catarina Aqui ó Pulou ali pro outro lado Paraná então nem se fala Tá tudo liberado Tudo à vontade Tem CTGs lá Que é uma estrutura Descomunal É Paraná Tem um CTG lá em Como é que era Como é O Magalhães Pinto O filho dele Luiz Eduardo Magalhães Ah em Luiz Eduardo Magalhães Tem um CTG lá em Luiz Eduardo Magalhães Na Bahia Que nossa mãe do céu Cara É de tirar o chapéu Né E tá lá Lindo E em Salvador também O Centro Gaúcho Onde tocamos em 2009 É Lá em Salvador Que é o maior CTG do Brasil É na Bahia né É Eu acho que é É E eu sei que uma vez O que me explotou O maior CTG eu sei que é na Bahia Cantamos lá já Cantamos lá E no dia que nós fomos cantar lá Tava um cara bem piochado Bigodão E tal Bem taura Chegou pra me comentar Ó cheio de bichinho Que prazer te receber aqui O cara era baiano Tava Na nossa cultura Usando a cultura Usando a cultura E isso que é bonito Lá nos Estados Unidos Hoje Eu nunca fui lá Mas tem vários artistas Colegas que já foram lá Tiveram Nos CTGs Em Miami Em Nova York Chicago Tem E tem na Califórnia também Tem Até no Japão tem CTG Tem 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 tudo que é lugar Que nem a gente tava conversando Em off aqui Dos lugares onde a gente chega É onde tem gaúcho Tem o CTG China Velha Também que é lá na China É na China Eu tenho uma bandeira Que o cara me deu uma vez Lá na praia É verdade Queria que a gente fosse lá E daí eu perdi o contato Com o cara E ele não No final não Vamos pra China ainda Mas um dia a gente vai também Não, mas Antes tarde do que nunca Vai que o homem Esteja assistindo agora Daqui a pouco, né Claro Aí já leva o Daniel junto Eu vou pra carregar caixas As coisas porra Vai cantar lá com a gente Vai cantar isso Ai Deus do céu Queria só registrar aqui Mandar um abraço Pessoal da VB Áudio Produtora Poesia É quando a gente Enxerga O mundo com a alma Botou aqui É isso aí É aí que eu me refiro Mandar Fazer um registro aqui O pessoal mandou Um YouTube Um YouTube Não, desculpa Mandou YouTube Meu amigo Cristiano de Oliveira Fez um Um pix pra nós Lá Mandou comprovante Meu amigo Cristiano Vamos pra lista, tá? Tamo aqui, meu galo Muito obrigado Pela audiência E pela presença Tchê Eu tô assim, ó Maravilhado Pela conversa Pelo papo E queria agradecer A vinda de você Oh, querido Não tem palavras Não tem palavras Eu também fico feliz demais Por ter esse momento Por Deus nos dar Essa oportunidade De estarmos aqui Com esse amigo Tão querido Nesse canal Do IUTCHE No programa IUTCHE É canal do YouTube É o Instagram YouTube 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 e Facebook 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 Tá tendo, né? Mas tamo aqui Tamo Tamo indo aos poucos Não, foi-se de Cortar grama Ah, tá Não, achei que Foi-se de Tá quase indo, né? Tá quase É, tá De volta a coisa É complicado Esse tal do Facebook É verdade Conforme a música Que o convidado toca Eles querem já derrubar Nem dão Nós tínhamos conversando, né? Nós tínhamos conversando Eles chegam ali Já pá, cortam fora Cai, não querem nem saber É, não são os donos total Daqui um pouco Aparece outra Que vai no lugar deles Assim é a vida, né? É, vai se evoluindo É Obrigado De coração Meu querido Deus te dê sempre saúde Sem palavras Prazer conhecer vocês dois E que Deus permita Que a gente possa Nos reunir mais vezes Pra prosear também Trocar ideias Porque tem uma turma nova Que tá vindo aí Que tem que conhecer Essas nossas fontes Que a gente bebe Conhecer as fontes Que essas fontes beberam É E não deixar a nossa história morrer Porque aqui a gente tem a história Da música gaúcha De jeito nenhum, né? E a gente conhece o lado Ser humano de cada um É Sem palavras Que prazer conhecê-los É, olha Pra nós também É uma honra muito grande E a gente quer agradecer A todas as pessoas Que participaram Que estão lá na sua casa No seu lar Junto com os amigos E estão curtindo Essa Esse momento Nosso aqui E eu sei que também Tu já viveu vários momentos E te desejamos assim Diversos Mene outros momentos Na tua vida Obrigado Que seja muito feliz Aqui nesse teu canal Nesse teu momento Que tu preparou Aqui pro povo É bom demais, né? É bom demais Se sentir em casa Muito em casa Nossa, muito bom Eu só tenho a agradecer A gurizada aqui também O pessoal que nos acompanha Quem vai ver também Que vai ficar o registro aqui Da história Um pouco dos dois Teixeirinha Filho Teixeirinha Neto Mas como é de praxe Né, gurizada Pra nós Finalizar a bronca Aí eu libero os homens Pra ir embora Tem que tocar uma Tem que tocar uma música Tocar uma marca Che, enquanto eles estão Escolhendo o repertório Eu vou mandar um alô Aqui pra vocês E vou avisar o seguinte Vou avisar o seguinte Aquele grande abraço A Molino Alimento Web Rádio Pampa e Cordiona Meu Pago Sul Pense Madeira Aquele kit de churrasco Que veio mais gente Pra lista Hoje estou adicionando Tá bom? E por último E não menos importante JB Corjões Agradecer a cada um de vocês Hoje eu ganhei um regalo Você desenha aqui Vou desontar Vou furar o resto dele aqui Todos que participaram Muito obrigado Os amigos do Facebook E Spotify também Que estamos crescendo Estamos em ascendência Nos sigam nas nossas redes sociais Quinta-feira Marcelo Oliveira Grande cantor do nativismo Ao vivo com nós aqui Te escreve Ativa o sino Que todo dia tem cortes Dos assuntos mais enxutos Pra ti que não tem paciência De aturar duas, três horas Quase seis horas De podcast Tá bom, Bagual? Que o manto da Nossa Senhora Proteja todos nós E até uma próxima Se Deus quiser E com vocês Teixeirinha Filho E Teixeirinha Neto Velho casarão Já quase tapera Da grande figueira Sombrando o telhado Se ela falasse Contava a história De quem lhe plantou Há um século pastado Mas como eu sou neto De quem lhe plantou Eu conto a história Casarão amado Nas suas paredes Tem muro de bala Das revoluções Que a história fala Serviu de trincheira A varanda e a sala Pra ser o construtor Meu avô afamado Um grande abraço Amigo Dieguinho Nos acompanhando Olha aí Ali meu avô Doce filhos criou Suor filho Deu um Que empunhou a bandeira Meu avô morreu Ficou o meu pai Mandando na estância Pela vida inteira Meus tios Soribora Pra outra querência Ficou o casarão Que foi sempre trincheira Da frente o meu pai Seu gibarrão tomava Comigo no colo Felipe empalava Com a minha mãe Os dois cantarolavam Para eu dormir Na sombra da figueira Lá por trinta e dois Houve outra revolta As forças chegaram E foram invadindo Meu pai e minha mãe Abraçado aos fuzis Velho casarão Outra vez resistindo Lá do meu beijo Eu saí gateando Pra ver e ouvir A bala sumindo As forças recuaram Acabou a desgraça A figueira grande E abafou a fumaça Meu pai demonstrou Ter ficado com a raça Do meu velho avô Que brigava sorrindo Ele sorria Cortando o fundo Barbaridade Caçarão querido Da grande figueira Ali fiquei moço Faceira e pachola Meu pai me ensinou A ser bom cantador Meu primeiro acorde Deu uma viola Depois veio a morte Levou o meu pai Saí pelo mundo Minha fama rola Quando eu ficar velho Velho casarão Volto pra contigo Tompar no chão Da grande figueira Quero o meu caixão E pra minha alma O céu flores bola Do café ao churrasco Eles a brilhantam Cada momento Com uma peça especial Feita em madeira nobre Com detalhes em resina Acabamento em óleo mineral E cera de abelha Finalizada com polimento A Pense Madeira Traz seus produtos personalizados Contato pelo Instagram E Facebook E Facebook Arroba Pense Madeira Ou pelo fone 49-999-07-7433 Diga que você viu o comercial No canal Youche E ganhe um desconto de 5% Pense nisso Pense Madeira Oi Galê Gauchada Uma das maiores tradições gaúchas É o nosso churrasco Do final de semana Mas sabemos Que um bom acompanhamento Tem o seu valor E apresento aos amigos Uma nova experiência Pro teu churrasco É o pão da Molino Alimentos Tem pão de alho E pão de cebola Tem a chega Na LF Bebidas Na avenida Itaculumi 1054 No bairro Barnabé Em Gravataí O pão da Molino Alimentos É uma nova experiência Pro teu churrasco Tchê Tchê Tu quer concorrer A esse kit De churrasco Personalizado Da nossa parceira Pense Madeira É muito simples Nos acompanhe Nos nossos podcasts Toda terça E toda quinta A partir das 20 horas Como é que tu participa Faça A partir de 10 reais Um super chat Ou um pix Pra nós Se tu fazer o pix Nos avise Daniel Fiz o pix E o nome Da pessoa da conta Tchê Tu tá garantindo Um número Porque no último podcast Do mês A gente vai estar Sorteando ao vivo Esse kit De churrasco Com a nossa parceira Pense Madeira Personalizado também Do YouTchê Podcast Quanto mais tu participar Mais chances Tu tem de ganhar Meu galo Então tu não pode perder Pro teu churrasco Ficar mais bagual Em quantia Avisando que o frete Fica por conta Do ganhador Tchê Quanto mais tu participar Mais chances Tu tens de ganhar Vamos botar a gurizada JB Acordeões A melhor loja online De acordeões do Brasil Trabalhamos com modelos diversos Novos Semi-novos E usados Totalmente revisados E com garantia de compra Oferecemos também Acessórios como Captações Bags Alças E muito mais E pra você que deseja aprender Disponibilizamos Aulas de acordeão Para todos os níveis Do iniciante Ao avançado Contate JB Acordeões Pelo Instagram Ou Facebook Arroba JB Acordeões Ou também Pelo WhatsApp 5198157 5015 Esperamos por você Até a próxima